Chegou, esquece, segura os moleque, tira o siril da sala, bota o fone e dá o cunete O quilo e dá a gilete, virou o juice na maquete, cê tá 13, barra 1 e a Alanis morreu 7 Mas tá liberado, dá sedução, é explosão, agora vale tudo e essa é só a introdução Vocês queriam? Vocês queriam essa merda? Isso que vocês queriam? Então tá aqui, eu quero ver então, hoje é o desafio, desafio final do Discast Se vocês sobreviver hoje esse programa, vai durar muito tempo Quero ver, quero ver a qualidade, porque eu não sou eu que faço esse programa, esse programa que faz é vocês Esse é o primeiro plot twist de hoje, tá? Primeiro plot twist de hoje, quem faz esse programa não sou eu, é vocês Meus caros ouvintes, estamos aqui, hoje, vou de volta pra vocês, nem lembro o número mais desse Discast Se vocês fizeram uma vinheta boa, 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 eu não aceito migalhas Se vocês fizeram uma vinheta boa, eu faço o Discast 2 Discast 2, você imagina que o 1 é essa merda? Imagina o Discast 2, cara Ah, eu não quero imaginar Ah, não quero imaginar por enquanto Vamos começar esse programa agora aqui com eles Se você, tipo, tem um Com eles Lucas Q Boa noite Lucina Boa noite Mads Táxi, o Brichweezers é muito bom Mariana Maciel Uau, chegou ele, o Discast Samuel PX Compreu a pasta de amendoim sabor churros esses dias Ah, pelo amor de Deus Cara, já vou começar já Emitindo opiniões Todas as coisas de sabor churros é um lixo Porque na verdade É muito bom É sabor canela Mas não é Não, mas não é sabor canela Tem um negócio a mais, não é só canela Não, tem um negócio a mais lá Que é gosto de churros Que é gosto de churros Que é um negócio Que é um negócio Então É um sabor É igual É igual É que nome? É pasta de dente ainda, né Pasta de dente? Não, pode ter falado Amendoim Não imagina Pasta de dente Caraca Eu entendi pasta de dente Eu entendi Não, eu entendi pasta de amendoim Eu acho que tu deve ter falado só pasta de churros E metade das pessoas foram pra pasta de amendoim Ninguém é outra mensagem que eu faço Eu falei de amendoim Então, é porque o sabor de churros Igual quando as coisas tem sabor pizza O sabor pizza não é só orégano É orégano com mais alguma coisinha ali Que dá o sabor Entendeu? O de churros é a mesma coisa É que pizza é mais definida como orégano, tomate e queijo O de churros O de... Não, então Mas É porque o sabor pizza, o artificial Ele não é Não dá pra você falar assim Hum, estou sentindo o tomate, o orégano e... É a mesma coisa desse É um negócio maluco, o sabor churros Recomendo a todos Muito bom Uma merda Uma merda Mas é... É muito bom, é muito bom, é muito bom É muito bom, é muito bom Quando eu comecei a fumar vape Quando eu comecei a usar vape Eu comprei um líquido sabor churros Foi um pouco líquido que eu joguei fora Único Caralho, Henrique Você nem passou pra frente pra outro vapeiro assim Não, eu falei assim Não, isso aqui ninguém merece fumar não Isso aqui, velho Ninguém merece fumar E eu já fumei 8, já fumei Pard, já fumei Eliela, Fórmula 1 Show do milhão Fórmula 1 Você fumou o que? Que que é isso? Marca de... Marca de cigarro 8 é foda, Henrique 8 é foda 8, Pard, Eliela, Fórmula 1, Cuba Então, então derby solta é melhor do que você que está me mencionando É melhor É melhor Fumou Assim, não deve ser nem foder, mas eu concordo com... Ó, eu vou mostrar pra vocês Tem chegado o show do milhão, cadê? Eu já mostrei aqui nesse podcast Você guardou aí? Bill, conhece Bill, Rinks? Bill é R$3,00 o maço Meu Deus Hoje, hoje R$3,00 o maço hoje É só o veneno de rádio Entre 8 e 12 Eu só digitei show do milhão E eu tava esperando que viesse o que eu queria, tá ligado? R$3,00 o maço hoje R$3,00 o maço hoje Pô, não vai ter foto Esperança é o tio que morre, né? Não vai ter foto Não vai ter foto Do show do cigarro Do cigarro do milhão Do cigarro do milhão Será que ele não é muito clandestino pra ter foto? Vai ter... Ah, mas o pessoal tira foto Eu achei que o Justiça Manga Manda prender cigarros milhão A pedido do SBT Será que é só milhão? Não, mas era... Deve ser o truque, né? Deve ser o truque Era o símbolo do show do milhão Só que sem o show, tá ligado? Aham Vê se tem desenho embaixo aí Vai descendo, vai descendo Esse é o truque, esse é o truque Procura cigarro milhão só, então Era só milhão, mas é Cigarro milhão Já começou o programa? Já começou Já começou Deixa eu botar aqui só pra começar Vamos lá fazer a abertura É ali, é ali Cigarro Boa noite, senhoras e senhores Estamos com mais um Discast ao vivo Um dia ou outro tem podcast A gente não sabe mais as datas Quando você tá com vontade Não, tem que fazer, tem que fazer Esse público merece Hoje eu vou chupar rola Eles merecem Eles merecem Eu tenho que chupar rola antes Aí quando vocês derem dinheiro Maltratar vocês É um pavlov, tá ligado? Isso, isso É um pavlov Um pavlov E vocês vão ficar Tanto ciado Eu diria que isso aí também é o Stroopnevel Isso É o Stroopnevel É o Stroopnevel É o seguinte Vocês vão ficar tanto viciados Em dar dinheiro pra gente Quanto ficar viciado Em sofrer Em ser maltratado Vocês vão começar a dar dinheiro Pra e-girl Pra elas xingarem você Tá ligado? Eu achei aqueles velhos Que chegam assim e falam assim Nossa Você quer uma foto do meu pinto? Porque eu mandei pra última pessoa E vazaram as fotos na internet Eu tive que pagar 5 mil reais Você quer? Aí pra mina já ficar pensando Será que eu vou aceitar essas fotos E pedir 5 mil reais? Porque esse é o fetiche do velho Tá ligado? Que a mina faça ele Dar dinheiro pra ela É muito estranho Esse fetiche eu nunca vou entender Mas tudo bem Os paypigs Não é assim Você tem que falar antes O que acontece nesse programa Nesse programa você pode mandar perguntas Você pode falar Não gostei desse assunto E a gente Ou bane você Ou fala o assunto que você gostou Isso A gente Você pode pedir Jogo de cartas de tarot Você pode Cara Muita coisa A gente faz o que você quiser A gente A sua putinha Paga Ou não paga Se não tiver dinheiro Mesmo assim a gente faz A gente já fez Isso aqui de graça Então é isso aí É isso aí O que mais que tem O Telegram Você entra lá Pra fazer amizades Amizades virtuais Ou então inimizades Inimizades também Estamos aceitando Tem vários inimigos lá Mentira Ninguém fala Naquele chat Ninguém Não fala Mas é porque Mas a inimizade Enrola nos bastos Mas você entra Você tem que entrar lá Porque eu fico de olho Em quem tá lá As pessoas que não Estão lá Eu julgo De olho em quem tá lá Eu julgo Eu julgo Cadê olho em quem? O Nelzão O Nelzão não tá lá O Lucas que? Não tá lá Tá ligado? Verdade Eu sei desses caras Que não estão lá Ele literalmente falou ontem É Me deu um feliz aniversário lá Tô chuteando Tô chutando Caralho Tô chutando Tô chutando assim Pessoas que não deveriam estar Tô chutando Tô chutando Tô chutando Tendi Entendi Entendi Estrutoso Estrutoso Estrutinado 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 não está lá Estrutinado não estava lá Convíamos que Estrutinado provavelmente Não está nem mais Na 100 anos do tempo Considerando o que aconteceu com ele Rapesee snow Rapesee snow Ai meu deus do céu, eu não tinha entendido não Não, nem no dia, nem no dia Eu juro que eu achei que eu tinha pego fora do contexto Não sei justificar Não, não, não Aqui é outra velocidade que funciona minha cabeça Que falho velho Então é só isso Que mais que a gente ia falar antes Não lembro Cigarro do milhão Cigarro do milhão Cigarro do milhão era um cigarro qualquer Que eles botaram Todos os cigarros do Paraguai Você fuma um, você fuma todos É o mesmo sabor, todos os cigarros Só muda a embalagem Exatamente, é um lixo É um lixo E eu pensei assim Pô, que vontade de fumar um San Marino Tá ligado? É, vontade de fumar um Fórmula 1 Um Eliella, um mil Por que que você daria vontade de fumar? Pra não fumar um negócio de churros Pra não fumar um churros É incrível O churros me mudou a mente Eu quase parei de fumar naquela época Mas eu valorizo muito aniquitinho Caralho O poder do churros Fortíssimo Comprar mais de churros Comprar mais de churros Comprar mais de churros Podia botar isso na propaganda né Você quer parar de fumar? A primeira coisa que a gente vai fazer hoje aqui nesse podcast Primeira coisa Eu já tô cansado Esse aqui foi quando o Palmeiras ganhou a última Libertadores Comprar mais de churros Nossa, o banner sim Esse aqui foi... Pera aí, deixa eu responder aqui Se alguém quiser patrocinar este programa Fique à vontade Não precisa Eu desisti de vocês Vocês vão... Não vai patrocinar nada Vai falar um... Eu gostei ontem, Marcel Ela bota uns... Uns... Uns gifs Eu gostei Eu boto Fala um gif bonito Eu quero um gif bonito, Marcel Fala um gif bonito aí Porra Eu amo aí O que que você quer? Temática ou o que? Não sei Fala matemática aí, galera Matemática Chumli Quero um gif da Chumli Ah, pronto Mete um gif da Chumli Bota um blaze candy Isso é isso Matemática? Velho, meu disco Travou dois segundos Eu voltei O gif que travou o peixe do PC Qual que é o peixe do PC? Aquele gif do gato chorando Que travou o PC Ah, tá Isso foi foda Isso foi foda Nossa, ele me deu um susto muito brutal Porque eu... Não sei se vocês já viram quando o Twitch deck trava e fica todo treto atrás e só toca e fica tocando o vídeo Caralho, isso me assustou muito Eu sou um sarcófago ambulante Um imbecil E quero 10 Ah, tem que dar... Tem que dar... É... Salve pras pessoas, né? Giyuki Lemonade Marucard Sam7 É... Nightbot Torinim Pulição Wenshan É sempre essa dupla, não tem jeito E muitos outros Muitos outros E muitos outros E que exclamação química? Não é nada, né? É o... É aquela frase lá Ah, eu... Eu sou um sarcófago ambulante Eu não estudei Que era o 10 Ah, é o dupla fez Que o professor mandava escrever, né? VORTUS VORTUS Joga Fala que o VORTUS mandou o PX da merda Caralho VORTUS Caralho 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 hein, PX Tá fazendo mais inimizades que eu em 2017, hein? Humiliei um cara no TFT aí Humiliei um cara no TFT aí Não, 2017 foi muitas inimizades Foi muitas inimizades Tem muitas inimizades virtuais Era muito Acho que foi 2016, 2017 É... Foi um ano que me traumatizou Nunca mais... Eu só... Eu só fiz a bariátrica por causa de 2016 Eu entrei em depressão e falei Eu quero mudar minha imagem corporal Tá? Não quero mais ser o rincão do milhão Quero ser o rincão dos centavos Rincão do milhão Rincão do milhão Gostei que ele juntou a história do... Do... Do cigarro Com as inimizades Que é... É especialista em narrativas, amigo Rincão do churros Nunca mais milhão venha Ó... Nós estávamos falando um negócio... É... Nós estávamos falando um negócio antes, tá? Que é sobre... O... Eu tava explicando pra galera Como que funciona o meu jogo favorito Na última temporada dele Que é o... Binhadik Binhadik é um jogo onde você pode se relacionar Com várias mulheres Várias mulheres Infelizmente não dá pra se relacionar com homens lá ainda É... Ainda? Ainda? Pode ser que no futuro eles... Eles mudem isso aí Eu não sei Confia É... Tem jogos muito famosos Que dá pra você relacionar com... Não sei se vocês sabem Mas o... O... O final O... O melhor final O melhor final Do True Love Você fica com o seu amigo Você sabia onde sei? Sabia onde sei? Não sabia não Não sabia não Eu gosto de pegar a irmã dele A irmã dele era muito boa Você tem que pegar todas as mulheres... A irmã do protagonista? Caraca... A irmã do amigo A irmã do amigo A irmã do amigo A irmã do amigo A gente fica tristão inclusive Você tem que pegar todas as minas Você tem que pegar todas as minas Todas É assim mesmo Inclusive a irmã dele E daí você tem que fazer Pra liberar o... O... O final real assim O... Aí tipo isso Aí no final Quem nunca jogou True Love A última coisa que acontece no True Love É assim Ele fala Pô, tá Já comi muita mulher Mas eu tenho que achar qual que é o amor da minha vida Tem que escolher o amor Exatamente Aí você escolhe uma das... Das que estão com uma certa quantia de amor com você Pra você tentar... É... Namorar ela E aí acaba o jogo Se você faz isso O seu amigo Antes de você fazer isso O seu amigo chega na sua casa e fala assim Ó, eu vou te falar porque que eu fiquei puto de você... Daquele dia de você pegar a minha irmã Porque na verdade eu sou apaixonado por você Topas Topas E aí você... Topas E aí você pode Você pode Só que não... Poderia ser melhor Poderia ter uma cena dos dois transando Mas não tem É só acaba os... Covardes, covardes É porque é amor de verdade, né? Amor de verdade não tem certo Só acaba... Eles... Ah não? Mas tem uma descrição bonita Dos dois falando que eles se beijaram Tem uma... Tem uma... Pelo menos eles fizeram a parte erótica em escrito, tá ligado? Então tipo... É... É bacana, bonito, bonito Entendi O... O trem entrando no... No fone... Caralho É, isso aí é tipo... É a escola do... Daquele cara Como que é o nome? Do Fate No More O cara do Fate No More Que ele comeu tanta mulher Que ele falou Agora eu vou dar Vou dar bunda Porque eu tô cansado Já perdi Já fechei esse game É isso aí Fazer, né? Vou jogar um jogo diferente Vou jogar um jogo diferente Vou... Vou experimentar É assim, cara Entendeu? O True Love é esse tipo de jogo Esse tipo de games E no... Nesse jogo que eu estou jogando Being a Dick Na última temporada Eles falam também pra você Ó... As mina aí vai dar ruim Você tá comendo muita mulher E ele carrega as coisas que você fez Nas outras temporadas também? Carrega Carrega tudo Tudo Então o que acontece? Tem... Tem duas coisas Tem duas coisas Ou você pode tá fudido já no jogo Seu jogo pode tá com o save destruído Porque tipo Pode ser que nenhuma mina que... Pode ser que nenhuma mina queira te namorar já Tá ligado? Que você já é o galinhão Hum E pode ser que a mina que você queira namorar Já não te veja como um cara potencial Porque ela pode só tá dando pra você Mas não queira namorar você mais Tá ligado? Entendi E aí você tem que escolher a mina Pô então não só tem que conquistar Mas também tem o long game depois Tem Tem o long game Meu Deus Então e que nem eu falei pra vocês É um jogo complexo Porque tem umas minas que não ligam de você transar com outras Tem outras minas que ligam Igual na vida real Igual na vida real Só que tipo Elas não avisam obviamente Igual na vida real Tá ligado? Assim Elas deixa assim Transa aí Vê o que acontece aí Tá ligado? Até a hora Quero ver se você transar com aquela vagabunda ali Tá ligado? É isso que elas fazem Na vida real também Tá ligado? Daí você tem... Só que como é só um jogo Você arrisca Daí você vê o que acontece Mas basicamente As minas As minas elas E... E mesmo se você não tiver transando É Tipo se você tiver transando com várias minas Ela não liga Mas você transa com uma Aí ela fala Não essa aí você foi louro demais Você pegou a professora cara Você tá ficando noido Doido 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 Malusco Tá ficando malusco Mas é... Mas é muito antiético pegar professora nesse universo aí Eu não tô entendendo Ela é casada Ela é casada E eu não sei se eu posso contar esse outro spoiler pra vocês Ah, entendi Ah Que é o spoiler da última temporada É o spoiler da última temporada Tá ligado? Mas tem a ver com a professora Ou é outra coisa? Tem a ver com a professora Fala aí, fala aí Você descobre que uma das principais minas Que é interesse amoroso seu Ela é filha adotiva dessa professora Só que elas não se falam muito bem Caralho Entendi E aí tipo Porque Essa mina Ela fala assim Não, meus pais são ricos Ela sempre falava que os pais dela eram ricos Tá ligado? Essa professora é casada com o diretor da escola Hum Diretor da faculdade Ah tá E aí tem uma outra mina que você também tá pegando Que ela tá precisando de dinheiro pra faculdade Porque o pai dela não aceita que ela é lésbica E ela é bi na verdade Que ela é bi É E daí ela É... O pai dela não quer mais Se o pai dela descobrir que ela é bi Não vai pagar a faculdade pra ela Ela fala Eu preciso de outro jeito Essa mina fala Não, pode deixar Eu arrumo Um jeito Daí como que arruma Ah Me encontra aqui na casa dos meus pais Dia tal Aí você vai No final da temporada Na casa dos pais dela Hora que você entra na casa O moleque vê Olha a casa E fala assim Puta Aí que eu descobri uma das piores coisas da minha vida Professora Que dava em cima de mim É mãe da mina Tá ligado Tá ligado Aí tipo Você descobre entrando na casa da pessoa É muito bom É muito bom É um dos melhores jogos que tem Assim de jogo desse Assim é uma merda o gráfico Já falei pra vocês É uma merda várias coisas Mas a história é muito boa Muito boa Muito, muito boa Muito legal E os bonecos também são muito interessantes São todos muito cativantes E é isso aí cara A gente tava discutindo isso aí Como é É muito Né Um jogo muito avançado esse jogo De você É É quase vida real mesmo Seus atos tem consequências É isso É mais do que Telltale Porque seus atos realmente tem consequências É mais do que Telltale Muito mais Porque a maior consequência é o sexo Tá ligado É a maior consequência Entendi O sexo ou a falta dele Então tipo Você acaba Né Outra coisa que eu sinto muita falta nesse jogo É você poder escolher o tamanho do pinto do personagem Porque ele é muito pintudo Eu fico meio Ah Fica meio constrangido Fico meio constrangido O pinto dele é muito grande Tá ligado É muito grande Então Eu não Eu não ligo muito pra essa narrativa Tá ligado Mas tu pode personalizar o personagem? Não pode Não pode Aí tem que vir com o pinto que deu seu né É Porque não é o Winx né É o moleque lá Exato Exato Se desse pra personalizar E não desse pra personalizar o pinto Aí Por sinal Eu tava escutando na rádio hoje Aquela música Big Dick Energy Vocês sabem né Qual é essa música? Não Nem sabia que era essa música Tem uma música chamada Big Dick Energy Carai E essa música Eu fiquei pensando Uma outra Uma vez A uns meses atrás Uma pessoa no trabalho Falou assim Pô Hinx Você tem uma energia Mó 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 Alto astral Só que eu não tenho alto astral Ai meu Deus Ai meu Deus Mais baixo que meu astral Não existe Tá ligado? Vocês sabem Vocês sabem Não tô enganando ninguém E aí o que acontece? Se eu tenho uma energia alto astral Será que você pode ter um Big Dick Energy Mas você tem um Small Dick Sim No real life Tá ligado? Inclusive Acho que essa É a coisa toda Essa é a vibe Exatamente Você não precisa É a coisa Eu não preciso ter Mas não importa No mundo Dá pra fazer essas coisas Porque a A mina A mina que canta essa música A letra fala Mais ou menos assim Não tem muitos negão Que aguenta comigo É Mas eu vou deixar você tentar Porque você parece Que você tem um Big Dick Energy Tá ligado? Ah ok É engraçado Porque tipo É que não é Não é tipo A cantora já meio que Deturpou o negócio original E aí meio que É É Não é tipo A sua vibe Parece massa Não, não É que eu olhei pra você Eu olhei pro tamanho do pé Eu olhei pro tamanho do nariz Isso Ela falou que Não aguenta comigo Ela falou assim Que não dá conta Não dá conta Tô lendo a letra Que não é bem assim Que eu interpretei Não Mas o que eu interpretei Mas o que eu interpretei É o seguinte Quando ela fala que Que não tem muito cara Que aguenta ela É Espiritualmente também É espiritualmente também Ah espiritualmente Vegista Ela fala de pinto Vegista Claro Porque depois ela fala De sexo oral aqui Você precisa ter pinto grande Pra fazer sexo oral Não precisa Ah mano Big Dick Energy Letra Ó então O negócio é o seguinte Por que que acontece Ó Ó Ó Você me fez antes Ai meu Deus Eu feri Eu feri Eu feri Eu feri Ai meu Deus Cadê o negócio aqui É Onde que tá cara Será que é essa música aqui mesmo? Não Não sei Eu sinceramente google Big Dick Energy Song Não Eu não vou procurar agora Mas tipo assim Ai meu Deus Que acontece Porque eu Eu não devo ter uma Nenhuma energia Big Dick Energy Tá ligado? Big Dick Energy Porque tipo Big Dick Big Dick Big Dick Ele não lembro Big Dick 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 Energy Tá ligado? Porque se uma mina Chega pra mim E fala assim Ó não tem muito cara Que aguenta comigo Mas você parece que tem uma Big Dick Energy Tá ligado? Eu vou falar Olha minha filha Vai ficar pra próxima Tá ligado? Só a impressão mesmo Tá ligado? Não vou nem tentar Tá? Um abraço pra vocês Vamos não nos decepcionar? Vamos manter Vamos Bola pra frente Né? O Hink O Hink está no Sigma Grand 7 Não tem jeito Mas isso aí eu acho que não tem Não é muito objetivo não Se a pessoa sentiu A pessoa sentiu Não tem o que fazer Não, se ela sentiu Beleza Mas continua Guarda esse sentimento No seu coração Não descobre não A real energia Não descobre O tamanho do Do reator nuclear não Tá ligado? É muito maluco Que tipo Ela veio e falou assim Uma alto astral E você já entrou Numa espiral de dúvidas assim Incrível Não Eu não me lembro exatamente Como foi Eu não me lembro como foi A conversa Mas eu perguntei pra pessoa Por quê? Tá ligado? Por quê? Como assim energia alto astral? O que você tá falando, cara? Você tem energia alto astral mesmo Cara Você tem síndrome do impostor De alto astral É, tem mesmo Tem mesmo Eu já falei A minha síndrome do impostor Não é nem síndrome do impostor Porque eu me questiono Se realmente Eu queria muito ser triste Aquela frase Aquela frase é real Eu me questiono assim Eu deveria estar pensando Que eu tenho síndrome do impostor Porque pra você estar pensando Que você tem síndrome do impostor Você tem que ser bom Tá ligado? Ai Eu errei Então tipo Eu estou me achando demais Em achar que eu tenho síndrome do impostor Esse é um nível E a mina vem e fala pra mim Que eu tenho um Bic Dic Um Bic Dic Energy, velho Bic Dic Um Bic Dic Um Bic Dic Bic Dic Energy, cara Parece uma caneta Bic, velho Então Paulo É isso que eu imagino Eu fico na Daniel Isso tá muito difícil Henrique Henrique queria muito ser triste Esse é o fato Queria ser moleque Esse é o fato Não, é assim A meu Isso eu concordo com vocês Eu tenho uma Eu tenho uma qualidade muito grande Que eu sei dar risada A minha desgraça Eu tô aqui dando risada Do meu Bic Dic Energy São poucas pessoas Que teria Essa capacidade De imaginar Que a energia que ela passa É de ter o pinto De uma caneta Bic Que te dar risada Tá ligado? Mas eu tô aqui Entendeu? É... Tá Mas assim Se vocês acham Que esse assunto É um assunto importante Traz mais vezes E discute E discute Tá bom, tá bom Assassino do Impostor Henrique Pra você ter Bic Dic Energy Você não precisa ter nem Ter nem Ter nem uma caneta Bic Na sua casa Tá ligado? Fazer aquele esquadro lá Tem que fazer aquele esquadro lá Como é aquele estilista? Estilista Qual que é aquele estilista Que tinha um quadro lá Que ele falava Foi uma bosta Foi não sei que Só que com expressão gay Que eu esqueci Que? Foi? Como é o estilista Que ia na TV E aí Passava Ele é estilista? Não sei Não É um cara que chama Ronaldo 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 Estilista E esse cara aí? Ronaldo Esper Espera Ele tinha um programa de TV Ele tinha um programa de TV E a gente fala Na foto Na foto Na foto Mas na foto Esquece É a energia da foto É É Tem pessoas que podem ter um Bic Dic Energy Na vida real E daí Na foto Ela tem um Bic Dic Energy Tá ligado? Pode ser Pode ser Agora Ó Por exemplo A Maciel Nem Dic Ela tem um Bic Dic Energy A Maciel Bota respeito na galera aqui Olha Quando digita aí É Maciel aí no chat aí Que que acontece? Calmação Maciel Ela faz alguma coisa Ela é a única que faz alguma coisa Os outros ficam falando de Bic Dic Energy Tá ligado? Então É complicado Tá entendendo? É assim que funciona É assim que funciona Mas vamos falar Do verdadeiro Bic Dic Energy Que é O A E3 A E3 Que não foi E3 Que não foi E3 Essa foi Bic Foi Bic mesmo Essa foi Bic A sua coragem De fazer essa transição pra E3 É sensacional Não Foi Eu achei perfeito Eu achei perfeito Não é Eu esqueci A gente tava no chat Já desistiu Já desistiu Eu tirei férias Aí fiquei doente Aí voltei a trabalhar Aí estavam vocês falando Ah anunciou não sei o que Ah na conferência do sei lá o que E eu velho Que porra é essa? Que que tá acontecendo? E3 Que E3 E3 É só em julho Resumão Bethesda Sempre em julho né? Tá bem certo Abriu o nosso amigo Peraí que tem que mandar Tem que mandar Game Lodge Lodge Cadê o Lodge? Eu não te culpo Porque quando começou As coisas do Summerfest Eu também não acreditei Que era época já Então Tá Vamos falar Deixa eu botar a vinheta do Game Lodge Bota a vinheta aí Bota a vinheta aí Bota a vinheta aí Bote a vinheta Bote a vinheta agora Game Lodge Game Lodge Game Lodge Game Lodge Game Lodge .com.br Lodge A Lodge dos Games A Lodge dos Games É isso aí galera Vamos ver O que que é Game Lodge Então Na verdade não teve E3 Não teve Nintendo Não teve nada Não vai ter Nintendo Esquece que vai ter Vai ter Vai ter Vai ter Eu tô perdido nesse site aqui Inks Não tô conseguindo encontrar O que que é WebStories Ah tá Descobri o que é WebStories Gael É isso mesmo De fato teve o Gael Um Gael feio Especializa muito Ih bonitão Tá Não Muito feio Devia ter aqui resumão Aqui em cima Aqui ó Críticas Reportagens Onde será que tá? Tá na reportagens? Não Confira o que rolou Tá mais pra baixo Não Tá certo Tá certo Tá mais pra baixo Mais pra cima 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 Calma que tem o delay Confira a programação Future Games Show Não tem não galera Cadê? Você tá querendo o que? Eu não tô achando também não O Summer Games Festival É não tem mesmo Não trole Ué não foi a da passada? Mas tinha ali Xbox e Bethesda Quando está no início Cadê esse vídeo? Vamos ver Vamos ver Já que a gente não mostra trailer A gente faz por aqui mesmo ó A gente faz por aqui Teve o Guiri Muito bom Mas é verdade É verdade Porque eles Foi a primeira revelação antes da Summerfest né? Uhum Como que é o nome dela? Atriz do clone Giovanna Antonelli Giovanna Antonelli Quanto mais vai ficando mais velha Melhor vai ficando a Xuli Fato Xuli ela está com o que? Agora os 35 no jogo? 36? Tá quase quarentando Acho que mais Não dá pra saber Não dá pra saber Depois que a porra da timeline tá nessa porra de jogo Não dá pra saber Não dá pra saber Xuli Street Fighter 6 Bem que se eu botar aqui você sabe o que vai rolar já né? Mas... Não Vamos botar aqui Tem no site oficial o perfil dos personagens Se não tiver lá não tem Caralho Porra Vou google aqui pra você relax É a... Future Game Show? Não, Summerfestival Summerfest Summerfest Summer Gamefest Wholesome Direct Eu tô procurando aqui Vamos, vamos, vamos fazer Olha lá, olha lá Eu sou muito craque nisso O primeiro pause do moleque O primeiro pause do moleque São anos treinando no Super Nintendo Tá ligado? São anos treinando no Super Nintendo Eu fazia isso muito no Super Nintendo Tá então eu sabia O meu primeiro pause já mostrou aqui Olha esses glúteos, meu amigo Não é brincadeira isso aqui E tem física Deixa eu ver se dá pra botar Deixa eu ver se dá pra botar aqui na Velocidade de reprodução Achei o link, tô passando no chat ali pra vocês verem É, não fala a idade no site não Bem definida né, forte Uhum Bem definida Olha o tamanho dessas coxas da Xuli, meu amigo É uma... Não é brincadeira, não é brincadeira Eu queria levar esse chute no saco Eu gostaria Xuli Exista Olha isso aqui, cara Não é brincadeira isso aqui, meu amigo Isso aqui Não Isso aqui é duas sentadas e escapa a correia Não tem como Não tem como É impossível Por isso que ela está solteira ainda, Xuli Ela não consegue achar um cara com Não sei se ela está solteira não Não sei se ela está solteira não Não sei se ela está solteira não Tá ligado? Porque não tem muitos lutadores que conseguem aguentar a Xuli, tá ligado? Na cama Não tem Não tem O Mads passou o link da... Da... Resumão ali Da conferência Se ela está solteira não Aquela menina lá, eu vou botar que vai ser a filha dela, eu acho Ou algo do tipo Não, mas ela pode ter falado assim Eu não vou casar, eu vou adotar, né? É, pô Não, e pode ter tido filho e aí continua solteira Ah, tá bom A Xuli A Xuli Eu fico pássimo Eu fico pássimo Daquelas épocas lá Que... Dá até raiva de lembrar Épocas de Anitta Sarkezia, tá ligado? Que ela vinha falar que não tinha representatividade Minha amiga A primeira... Literalmente a primeira mulher que surgiu nos games Primeira mulher que surgiu nos games Xuli Não tinha outra mulher nos games Mr. Pacman Paga comédia, tá ligado? A Xuli A Xuli Primeira mulher dos games É a mulher mais forte Não precisa de mais representatividade Todas as mulheres... Acabou... Porque é a mais forte Acabou na Xuli É a mulher mais forte de todas Ela é empresária Ela é polícia Ela é vingadora Ela tem a bunda dura Ela... Ela é tudo, tá ligado? Ela é... Agora mãe de família Tá ligado? É uma mulher forte pra caralho E aí... E não conseguir enxergar isso Só porque ela é gostosa É inveja Desculpa falar pra você, Anitta Vai ser a tia inveja da Xuli Tia inveja da bunda dela Tá faltando dar uma malhada nesses glúteos aí, tá ligado? Essa é a verdade Se você... Faz que nem eu, Anitta Sarkeesian, tá ligado? Vamos começar a mudar de vida Eu não quero mais ser o ricão do milhão Eu quero ser ricão de centavos, tá ligado? Vamos... Vamos lá Muda essa imagem que eu vou pôr a sua também Vamos fazer de novo Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom E o patriotismo do Guile, eu acho que ele seria um cara que... Essa barba tá meio potética, né? Sim. Não, seria aquele cara que, tipo assim, nessa idade, tomaria essa decisão. Preciso de um cavanhaque, tá ligado? Cara, tá bonitão, porra. Que todo mundo conhece esse tipo de pessoa, tá ligado? Que o cara aparece um dia no escritório com um cavanhaque. E ele acha que, pô, deu certo aquilo lá. Mas não deu. Você não é o Leonardo DiCaprio, você não é o... Como que é o nome do abusador lá, marido da abusadora também? Johnny Depp, Johnny Depp. Você não é, você não pode ter uma barbixa, tá ligado? Barbixa é pra pouquíssimos, pouquíssimos, tá ligado? Aí, nós tivemos aqui o segundo jogo aqui. Vocês tem mais alguma coisa pra falar do Street Fighter? Fala aí, fala aí. Eu quero ver o... O boneco novo é muito legal, muito legal. O look é muito horroroso. Qual que é o boneco novo? O look não é novo, o look não é novo, o look não é novo. Jamie, Jamie, Jamie. Não, ele não é novo, ele é 25. O Jamie é o Rakan Twink. É isso que eu digo. O Rakan Twink. Ele bebe, ele não passa... Mesma coisa, mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ele aumenta o nível consumindo uma substância ilegal. Mas o Rakan, ele passa nele. Ele passa o azeite. Ele esfrega o azeite assim no peitão vermelho dele. Minha espécie de brancelha é um sucesso, Jamie. Parabéns. O Jamie é muito pica, Jamie é muito pica. O Jamie é legal mesmo. O cabelo dele solta com o dedo de cabelo do Will Hinks. Eu quero... Ó, eu vou falar pra vocês que falaram ali que não gostaram da barba do Ken. Não gostaram da barba do Ryu. Não, a barba do Ryu eu achei legal. Muito melhor que a do Ryu. Nesse dia eu tinha feito essa imagem aqui, que eu acho que eu não sei se todo mundo viu. Mas essa imagem aqui é um tier list do Street Fighter V que eu fiz. Sobre quando a pessoa é cheirosa ou se ela é fedida. Se ela toma banho ou se ela não toma banho. Que é aquele grande dilema, né? O Ryu... Ah, sim, é um grande dilema. E o Ryu tá no... Que todo mundo não consegue parar de pensar. O Ryu toma banho, como assim? Não toma banho, não toma. Ó, calma, calma, tá. Eu tenho que fazer correções pontuais aqui. Ryu toma banho, ele mora na cachoeira, ele toma banho todo dia, tá? Quando ele tá viajando pelo mundo, ele também toma banho todo dia. Isso aí é confirmado no filme de Street Fighter II, ele toma um banho lá. Quando a menina que toma leite apanha lá... Aí esse necalha aí, esse necalha é feito de lama. Feito de lama. Ele anda na lama, ele é nojento, isso que é escroto. Não tem jeito. Não, o Ryu ele é fedidão. Não tem como, ele não toma banho, não toma banho. Você botou o Weevil Ryu manifestado mais limpo que ele, não faz sentido? Sim, mais limpo que ele. Sim. Ele perdeu a sanidade aqui, entendeu? Ele perdeu a sanidade. Aí ele passou a tomar banho. É, porque o Ryu, o negócio dele não é porque ele escolhe ser fedido. É pra ele não importa a higiene. O que importa é a busca do mais forte, tá ligado? Ele não... Se ele tomar banho, é uma consequência, tá ligado? De ele ter ido treinar. Ele foi treinar e aí no meio do caminho tinha o Ryu e ele falou, puta, mó calor, eu vou entrar aqui na água. Mas ele não lava o saco, ele não puxa o prepúcio e lava a cabeça do pau. Ele não faz isso. O Ryu não faz isso, cara. Não faz isso. Toda vez que a gente nas conversas é uma espiral do caos, velho. Faz demais. Lava ou não lava a glândia? Essa é a pergunta. Como que... Ó, Laura deve ser muito absurda de cheirosa. A mais cheirosa de todas. Fácil. A Laura é cheirosa. Mas a Shuli, Vega e Kairi não tem como, cara. Os caras são muito mais cheirosos, tá ligado? Muito mais cheirosos. Eu acho que Cole de prefeito ele também é muito cheiroso. Vega é vaidosão, tá certo? Muito cheiroso. Eu não sei, cara. Eu não sei. O cara é toreador. Qual a chance dele ser cheiroso? Zero. Não, não. Ele passa perfume por cima da sua plaqueira. Não, não tem como. A mesma coisa que a Lucina falou do Balrog, eu falei pra ela. Cara, pensa bem. Olha esse maluco. Ó a corrente de ouro. Ó a capinha do maluco. É, claro. Os caras são milionários. Passa a caiaque de noite. Sim. Ó, 10% do... O cara compra um vidrinho de perfume desse aqui, que é o preço do teu carro, tá ligado? Eu vou te falar que o Vega tem um problema que ele é meio maluco que gosta de cheiro de sangue. Não, não. Não tem chance dele ser cheiroso. Não tem chance dele ser cheiroso. Pra mim, boxeador, não tem como não feder. Mas o Balrog é vaidosão, né? Que isso? Que isso? Isso aí é preconceito absurdo. Os caras passam muito perfume pra lutar. Os caras passam muito perfume pra lutar. Sério, né? Lutador de UFC. Lutador de UFC, termina a luta, sai cheirosão. Isso é foda. Pra deixar o outro jogador a todo lado, assim, com o perfume. Pra ser revelado. Cara, eu se eu fiz lutador de UFC, principalmente de grappling, tipo, eu não ia lavar o saco uns dois dias. A hora de tentar o cara... Então, na moral... Os caras falam essa estratégia aí mesmo. Se você pode ter essa vantagem... Cara, você encaixou um golpe ali no maluco, tá ligado? Tu tá igual o pedido do Dragon Ball. Mas desconcentrou o cara, bicho. Pera, quem? É o pedido lá que vai lutar contra o Kurini, se o Kurini não tem nariz, ele ganha. Ai, meu Deus do céu, é verdade. Não é barato. Lucina, o negócio é o seguinte. O problema é o seguinte. Se... Não é pra você ser tanta falta de higiene que nem o Yu. Mas você só não lava o saco dois dias e pronto. Você entra na luta lá com uma vantagem do caralho, tá ligado? Mas é isso que o maluco do Dragon Ball faz. Ele enfia a mão dentro da cueca e passa na cara do Kurini. Eu gosto muito da resolução dessa luta. Ai, ai. Blanca, Blanca dos quartos. Blanca dos quartos. A única... Não, Blanca, você acha que não é fedido? Eu acho que ele... Não, eu acho que ele é arrumadinho. Ele aprendeu desde cedo a tomar banho. Eu confesso que o Blanca foi um que eu pensei muito, porque o Blanca... Caralho! Por que você botou o Yuri em fedido? Por que você botou o Yuri em fedido? Ah, velho, por quê? Porque... Ah, o cara anda de cueca por aí todo dia. Ah, mas ele tá de terno, hein? O cara tá de terno ali, pô. Esse tiro aqui eu não preciso explicar ninguém, né? Que é o cara que ele toma banho, mas ele ainda tem o fedozinho, tá ligado? Todos eles, todos eles. Depois não, né? Porque é o... Colinho discordo. Colinho discordo. A verdade, né? O 5 é antes do 3. Eu esqueci. Colinho discordo. Eu só discordo da... Ai, esqueci o nome dela. Meu Deus. A loirinha aqui? Não. É a última do que toma banho. Menati. Eu acho que a Menati é cheirosa. Não tem como não ser. Ah, Menati, né? Menati, tá. Mas vocês não estão entendendo. Cheirosa, assim, muito cheirosa. Tipo, Laura Matsuda, tá ligado? Muito cheirosa. Agora, muito cheirosa. A Chulissa vai sentar na tua cara. Vai ser uma delícia. Todos os dias. Ela vai ter... A Menati... Ela vai ter... Lê a mão. Ela vive em volta de incenso. Ela, com certeza, banho... Eu vou parar por aqui, porque você vai entrar nos fetiches meio esquisitos aqui. Posso fazer uma pergunta? Por que Ronda é encheiroso? Cara, o cara está indo embora no banho. A gente vai ter dois indo embora no banho. Não, esse me pegou no Shoryukin quando eu pulei, realmente. Esse é o Fidiota. Não, é porque eu ia comparar ele com a coisa. Com a Regumica, que tá ali no Toma Banho. Nossa, a Mica deve tomar Mica no banho. O foda é que o Kodi, ele só é cheiroso nesse jogo. For o Kodi de qualquer outro jogo, ele é fidedaça. Não, eu acho que no outro jogo ele é basicamente... Ou toma banho ou toma banho, mas você tem índice CC. Não, eu acho que ele é fidedaça. Ele não fugiu da cadeia justamente pra tomar banho? Não tem a ideia de história? Como é que é? Eu acho que ele fugiu da cadeia pra bater no pessoal, na verdade. Eu acho que é do Toma Banho na cadeia, Sam, eu não sei. Eu nunca fui. Eu nunca fui na cadeia. Eu gostaria que tivesse pessoas aqui e realmente se importasse com o Lord Street Fighter pra começar a escrever na Wikipédia do Street Fighter. ver se as pessoas tomam banho ou não. Explicando. Ele não fugiu da cadeia pra não. Lembrando de perguntar, quem é cheiroso? Provavelmente muito. Muito. Agora o Kodi do 5, não é. O Kodi do 6, desculpa. O Kodi do 6. O Kodi do 6 também vai ser cheiroso. É, o Kodi do 5 tem que ser do mesmo tipo. Estão falando de sim, mas pode ser rumor pelo jeito. Eu duvido muito que seja. É, só que ele tá com uma jaqueta, ele tá com uma barba pra fazer, sabe? O pessoal tá cheiroso. Ele tá mendigo, né? Não, calma lá. Não, seria bacana, porque tipo, ele mostra várias evoluções de personagem. Por exemplo, Chun-Li com filha. Falar assim, ah, não vou casar mesmo, vou adotar uma filha. Quem? 40 anos rico, é uma bomba. Ela não adotou essa mina lá no Alpha? Não, ela era criança no Alpha ainda. Não, não é criança, ninguém foi criança. A Chun-Li? A Chun-Li tem tipo 14 anos, não é? Ela tem tipo 17 no Alpha. Sério? Nossa. Não, é menos que 17, né não? Talvez até seja, não é. Bom, vamos voltar o jogo aqui. Senão a gente não vai acabar nunca com isso aqui, tá? Aí, esse jogo aqui eu fiquei meio chocado, esse Aliens Dark Decente, porque o primeiro jogo é basicamente um survivalzão com muita poucação e muita tensão no jogo. E aí, algum produtor decidiu assim, o que esse jogo precisa pra uma sequência de mais tiro, tá ligado? Ah, é sequência isso aí? É uma sequência, sim. Mas foi só o trailer, a gente falou. É lógico? Ah, eu, cara, eu acho que vai ter... Muito tiroteio, muito esquadrão. Cara, tava no ponto de parecer em Swarm. Lembra aquele jogo de graça da Valve? Aham. Eu achei que era... É que o filme é assim, né? Com esquadrão e tiro, mas eu acho que vai ser nesse outro outro. Então, mas todo mundo gostou do último, do último, porque era mais vibe do primeiro jogo, do segundo, do primeiro filme, do segundo filme, tá ligado? Eu esperaria sair gameplay, eu acho, na minha opinião. Tá, Calixto Protocol, eu tenho certeza que reusaram muita coisa de um Dead Space. Dead Space 4. Não, mas esse cara não tá ligado ao Dead Space. Tipo, ele é o diretor do Dead Space original, mas é... Eu acho que é outra coisa, né? Mas é da EA, é tudo, tem tudo pra... Não, não, não é do Dead Space, é do cara do Dead Space, mas de fato não tem nada a ver com o Dead Space. Era um jogo do... Não, não, não é ligado ao Dead Space, isso não é, não é ligado. É, então. Era do universo do PUBG? É, mas eu... Ah, é isso mesmo, é isso. Aí cancelaram, tipo, três dias antes da Summer Game Fest. Mas eu acho que foi utilizado muita coisa do Dead Space, tá ligado? Ah, não, é porque eu... Não sei se vocês nem poderiam, hein? É, tipo, eu não sei se as coisas de Asset... Por que que poderiam? Não, porque não tem negação com a EA ou coisa assim, esses caras têm? Tem, é da EA que é da... Tá publicando? Eu acho que não, cara. Se for, pode, se não for, não pode, basicamente. Mas eu achava que era coisa do PUBG e não sei o quê. E só, tipo, pegaram o diretor do Dead Space 1 pra fazer essa coisa aí. Não é não, Rinks. Não é? Não, é só... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que não. Ah, Publisher Crafton, nunca ouvi falar, mas é... É, também nunca. Ah, é a do PUBG. É a do... Nossa, é uma empresa coreana que tem Tera, PUBG e outros jogos. É? Não, não tem nada a ver com isso. Caralho, aí tem um dormir total mesmo, é. Não, isso aí, é só coisa. É que o diretor, ele fez... Tem, porra, tem um... Qual é o nome daquele canal? Mas tem uma série de vídeos chamada Wire Stories, que o diretor do Dead Space fala sobre o Dead Space, e o processo todo de... E não tinha dúvidas que, tipo, se ele fosse... Se ele caísse fora daí, ele ia fazer algo desse jeitão aí. Que o cara gosta desse porra aí. Eu gostei do jogo, eu gostei de tudo que eu vi. O que eu me achei estranho é quando os bichos dão uns flicker pra frente virtual, tá ligado? Tipo, se eles não fossem no gameplay. Não, não tinha. O que eu achei estranho foi o que o Hink estava falando. Inclusive, que o jogo, apesar de não ter a ver, não ser participado da mesma empresa, fez isso em tudo. Eu sei que é de propósito... Eu sei que é de propósito, mas parece demais até, eu acho. O negócio da HUD no pescoço do boneco. Não, parece muito. Não, não sei nem de propósito. Me deixou um pouquinho desconfortável, não vou mentir. É, mas eu achei muito estranho. É que esse aqui é o trailer, mas tem o jogo... Tem o gameplay também. E no gameplay, os bichos dão um flicker pra frente, assim, ó. Ali, ó, apareceu. Apareceu? Um burrão, é. Ele borrou e meio que deslizou pra frente. Sabe quando dá, tipo, bug de vídeo, assim? É, então, mas pra mim isso é safadeza da animação. Que é a mesma coisa que, tipo, o Anti-Arte 2 pra frente. Que você dá um milho e meio longe, mas aí o bicho, o boneco dá um pulo, assim, pra conseguir acertar e começar a passar. A sensação é que é bem... Mas você não assistiu o gameplay? Assisti. Então, mas no gameplay parece que os bichos fazem isso de longe. É tipo um... É como se fosse um comportamento dos bichos, tá ligado? Eles dão uns teleportes, dão uns bugs visual, tá ligado? No mais vídeos ali, tinha um full presentation. Ali no seu player do YouTube. Deixa eu dar uma olhada aqui pra mostrar pra vocês o que eu quero dizer. Termi... Só terminou isso. Full presentation? Onde ele tá? Não, vai até o final desse vídeo. Vai até o final, vai ter os recomendados. É, volta no game, o blog tava aparecendo antes. Ele foi aparecendo. Extender Trailer Review, é esse aí. Esse aqui? Não, cara. Fecha esse aí, Fecha esse... É, não, é o Extender Trailer. Caralho, peraí, ó. O cara falou que ia ter mais gore, não sei o que, não é isso? Calisto Protocol... Não, mas, o Hinks, aquele que tu tava vendo no site, já tinha gameplay. Não, mas é o gameplay que... O que mostra realmente como que o cara jogando, ele mostra isso aí que eu falei pra vocês de... Alô? 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 Você não caiu. Por que que tá mandando eu conectar na internet aqui, caralho? Isso tá... Não, isso tá acontecendo comigo no YouTube também? Bem esquisito. Não, não é esse aqui. Não, não é esse aqui. Tá bom, fecha esse. Fecha essa aba, volta pro coisa. Ali no Mais Vídeos, tá vendo? Em cima do botão de play. Em cima do... Pause o vídeo. Em cima ali tá Mais Vídeos. Ah, tá meio... É que assim, no Summer Game Pass, por esse trailer, esse trailer, a gente... Ah, isso aí? Tá, não, isso aqui, não, isso aqui, isso aqui não, isso aqui é tipo, ele vendo... Holograma, aham. Holograma, aham. Não, não, ok. Sim, mas quer ver, ó, vai ser agora, é esse vídeo, isso que eu quis dizer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Será que não passou, Hinks? Não, vai, a hora que os bichos aparecem, ele já... Ó, quer ver? Vamos ver ele no... Ó, ó, tá vendo? Isso. Tá vendo? Não, isso aí é outra coisa. Isso aí ele puxou... É, é um golpizão, é. É. Isso aí é tipo coisa de física do Dead Space. Ele puxou, ele que puxou o bicho. É, era. Ele tá puxando... Não, não, mas quer ver? Tem um outro que ele não puxa, quer ver, ó. Ele não puxou não, velho. Quer ver, ó, mostrar pra vocês. Ele puxou, Hinks. Era um poder dele, Hinks. É, é, ah, ok. O bicho ficou até com um efeitozão ali. Então, esse efeitozão que eu achei... Quer ver? Acho que agora mostra a hora que ele descer aqui. É, ele faz... O bicho ele vai fazer sozinho, quer ver, ó. Não, ele pega e joga. Tanto que ele joga no... Ventilador. Não é isso? Quer ver? Ah, caralho, velho. Chansa. Nossa, eu tô... Eu tô ruim nessa E3. Eu tô péssima nessa E3. Tinha aquela coisa de pegar as lâmias do bicho, lembra? Sim, deve pegar e tirar as lâmias do bicho, assim. Eu tinha achado estranho, cara, falar assim, por que que os bichos estão fazendo isso, tá ligado? Nossa, nossa. Os bichos voando na tua cara, por que isso? Acontece, acontece. Às vezes é assim. Chegou, chegou o humilhante. A gente sofreu pra encontrar isso aqui. Chegou o culpado. Não fizemos todas as listas. Notamos, mas tá tudo bem. Tô ciente, tô ciente, tô ciente. Terrível, terrível, terrível. O que importa é que o marketing tá aí. Cai quem quer. Cai quem quer. Cai quem quer. Cara, Modern Warfare 2. Tipo, sei lá. É um reboot, né? É a continuação do reboot. É, então. Eu nem sabia que era um reboot. Porque o pessoal fica mostrando o Ghost toda hora. Porque sabe no original o Ghost morre igual um cão. E aí, nesse, basicamente, parece que eles tão prometendo, tipo, olha, pessoal, a gente não vai matar o Ghost igual um cão dessa vez, tá? E tem personagem novo também, que é bem legal. Tem personagem novo? Ah, tá. Sim. Mas é. É aquela coisa. Completamente... É... Tirinho de hominho militar. Final Fantasy VII Rebirth do Modern Warfare. Basicamente. É, basicamente. Bem isso mesmo. Eu quero jogar o Modern Warfare mais novo. Mas ainda não... Fui procurar. Não tinha meios alternativos. Eu não vou fazer. Inclusive, vai ter a parte do no rush. Vai aparecer o Sefrote. Vai decapitar o cara que mata o Simis no aeroporto. Aí eu jogo. Esse trailer aí foi muito chato, velho. Agora que eu vi que o Link só sumiu. Mas o jogo aconteceu muito bom. Mas o jogo aconteceu muito bom. Cara, esses Call of Duty é muito difícil dos caras errar, assim. Porque é gostosinho de atirar nos alvos. Sim, eu gosto muito. Não tem como. Eu só jogava multiplayer. Eu só jogava campanha. Eu também era só da campanha. Eu era o cara que pegava campanha de 5 da Chava. 5 horas de campanha. Ah, bom, bom, Modern Warfare. Próximo. Era meio que isso aí. Acerto. Eu devia ter jogado campanha. Não jogou. É gostosinho. Tem os memes de tipo, Ramirez. Proteja o Branguetão. E aí o Ramirez vai lá. Mentira, eu de fato joguei a campanha do 4. Ah, jogou a melhor. Eu não terminei. Eu não terminei. Iiii. Aí é foda. Eu parei na missão da Roda Gigante. Pô. No ápice do jogo. No Chernobyl? Eu acho que eu parei depois de fazer. Ah, tá. Meu Deus do céu. Eu ia ficar em choque se você falasse que não. Eu vi essa missão e falei que não vai pra mim. Bom, eu vi essa missão e parei de jogar. Então, de repente... Tá bom, então. Você tem que jogar uma do zumbi do Backlops? Eu sou fã. Eu odeio uma do zumbi. Odeio uma do zumbi. O que você acha de Killing Floor, Samuel? Acho que eu nunca joguei. Nunca jogou? É isso que eu acho. Eu gostava muito do 1, mas é porque jogava com pessoas engraçadas. Na real, o jogo era bem médio. Eu nunca joguei Killing Floor. O jogo era bem médio, mas o jogo era engraçado também. É, era engraçado. Qual o jogo? Killing Floor. A gente, uma galera que era viciada. Era um Left 4 Dead pior, mas dava pro gasto. Ele era diferente, né? Era um arenazão. Era esse modernismo do zumbi mesmo. Na época, eu só conhecia um jogo de zumbi. E aí eu comparava com... Ah, não, total. E sim, enche o saco de jogar Left 4 Dead e eu jogar Killing Floor. Eu vou jogar Killing Floor, exatamente. Nossa, velho. Eu lembro até hoje. Da época que eu, moleque assim, tipo, sei lá, 15 anos, botava no Google... Jogo zumbi multiplayer pra jogar com os amigos. Tipo, completamente sem saber que ia, tipo, chegar uma onda de jogo de zumbi e afogar a gente, basicamente. Pode ser que tenha sido culpa sua, Mads. É, Mads, que invocou tudo. Você pesquisou do futuro dos games. Pô, velho, a gente jogava Killing Floor na época que era mod de Unreal Tournament. Nem lembro do Unreal Tournament. Nossa, mas aí tá muito true, Mads. Sobre o que aconteceu nesse time. Os bonecos falavam money, money, money. Sim, dosh. Dosh. Clássico. Bom demais, bom demais, velho. Gente... É realmente, é um jogo bem Mads, mas eu tenho boas memórias com ele. É isso mesmo que vocês estão falando. É foda. Killing Floor, Killing Floor. Eu não era o jogo... Eu vou falar uma coisa que eu vou fazer no The Mads, mas a sensação que eu tinha jogando Killing Floor era mesmo que eu tinha jogando P&D. Ah, mas... Velho, teve uma live do Dolgão. Teve uma live do Dolgão que tava jogando algum Call of Duty, eu nem lembro qual que era. E ele atirou assim a arma e a arma fez um barulho profundo, incrível, sonoro, igual uma arma de verdade. E eu só lembrei das armas de P&D que faz... Mesmo que eu tava sem silenciador, eu pensei... Puta, o que eu tô fazendo com a minha vida... Ah, P&D é muito bom, cara. É bom. Não, P&D é muito legal. P&D é aquela coisa, P&D é o grande jogo de... É mais naquele... Igual o Killing Floor. É o jogo que a compra que faz o jogo, sabe? Sim. E o fato de ser um jogo de grande, de ser um jogo que você tem que fazer os objetivos e tipo... Meu Deus, quem não trouxe sacola de dinheiro, a gente vai morrer agora. E por aí vai é o que faz o jogo. Então as falhas dele acabam ajudando ele porque eu tenho que clamar com os amigos. Isso que é maluco, assim. Não, e outra coisa também é que tipo assim, os caras, eles com certeza sabiam das falhas que eles tinham no P&D 2, assim. Só que eles falaram assim, porra, em vez de a gente arrumar essas coisinhas, vamos lançar o que a galera quer, vamos lançar mais conteúdo, mais coisa e focaram nisso, tá ligado? Pau na máquina, literalmente, segue em frente, né? E aí é aquela coisa, né? Ia sair P&D 3, mas aí StarBreeze foi pego em Insider Trading e aí... Ah, não vai sair mais P&D 3? Vai, mas vai demorar mais, basicamente. Eles tão vendendo DLC agora, ao invés de fazer P&D 3. Até o P&D 1 era legal. P&D 1 era mais montado. Era foda. Acho que eu joguei umas duas partidas de P&D. Esse jogo aqui, Flashback 2, é tipo um jogo que ninguém pediu. Então, tipo... Eu vou te falar que é incrível que Flashback ainda sai. Hum, trangados agora. Esse Multifier aqui, dependendo do preço que sai na Steam, eu achei bem bacana. Parece legal. Esse jogo eu tô há muitos anos esperando. É o Metal Hellsinger sem ritmo. É justamente o que eu quero. Então, o Metal Hellsinger, eu confesso que assim, eu achei muito bacana, achei muito bacana ainda as músicas que eles falaram, as galera que eles falaram, os artistas, é, que as músicas eu não sei, né, mas é tipo, a galera que eles chamaram pra fazer, é muita gente de foda. Você jogou o demo? Não joguei o demo. E tipo... O demo tem as músicas são boas, o demo. Pode desafiar. Mas, é, jogo de ritmo. É, o jogo de tiro, você tem que atirar no ritmo. Você tem que cagar no ritmo, você tem que executar os caras no ritmo. É... É uma coisa, velho. É uma coisa. Então, mas não parece que eu vou me divertir muito jogando, tá ligado? Eu joguei o demo e eu fiquei, primeiro que começou a doer minha mão, de ficar clicando no ritmo toda hora. Era muito engraçado, né, desolhou na hora. Nossa, não. Continuava clicando, era muito engraçado. Velho, velho. Não, eu tava ficando maluco pelo jogo. O cara só clicando com o seu metrônomo. Muito engraçado. Terrível, terrível. Porque você tem que clicar, você tem que usar a caveirinha lá pra manter o ritmo e manter o multiplicado. Porque senão é tipo o Devil May Cry, se não manter o ritmo, sobe o vocal e você sente um bosta. É, tenebroso. Tenebroso. Foda esse ritmo. Não tenho ritmo. Fala, então você dança nesse corpo, man. Exatamente. E que que é esse Forte Solis que eu lembro? Forte Solis é tipo Among Us Mega Realista. Tem dois... Among Us Mega Realista. Eu não lembro de ter visto isso. É o jogo que o Troy subiu no negócio. Ah, é o jogo que o Troy Baker e o... E aí ele falou que era muito... Nossa. Não é esse jogo que era pra ser com a trilha sonora. Ah não, é o Debaixa, é o Debaixa. Não é Debaixa. Nossa, eu vi o Troy Baker e eu desisti de prestar atenção. Não era o... Os dois... Também tinha o cara... É, sim. O dublador do... Do... Do Devil May Cry. Do Devil May Cry. Não. Do... Do... Sim, exato... Sim, sim. Aham. Nola North? Sei lá. É, exatamente. Exatamente. E como que é o nome do outro? E como que é o nome do outro? Troy Baker. Troy Baker e Noah North. Ah tá, tudo bem. Esse aí. Mas qual é o primeiro? É o Noah North. É o Noah North. É basicamente... Uma coisa que me interessou nesse jogo foi que eles falaram no palco... Agora eu lembrei. Que eles falaram no palco o seguinte. Que tem uma cena que eles entregaram pros caras... Eu ri muito. E daí ele falou assim, não, não vamos conseguir fazer essa cena aqui, cara. Olha que cena complicada, não sei o que tem. Aí o cara falou, não, vocês conseguem fazer sim, vocês conseguem. Vamos lá que vai dar certo. E aí eles falaram que ficou do caralho a cena. Daí eu falei, cacete, os dois caras que dublam a game... Tipo... Não, mas é porque foi captura também, meu... Se eles tiveram que atuar de verdade. Dizem que é porque era uma cena de briga, alguma coisa assim. É desde Last of Us, esse pessoal desse... Desse pote faz essas coisas, né? Ah, sim, mas dizem que é uma situação, né? O Troy Baker tá lá, The Hits. É, mas The Hits tinha um ator de verdade. É, mas basicamente é pra ser... É pra ser jogo de história e mistério que ou o Troy Baker ou o Nolan Orphan é um filho da puta alien que tá matando todo mundo, aparentemente. Mas não vai ser jogo de história? É, eu não sei porque eles não sabem muito. Desclaro sim, desclaro sim. É tipo o Sherlock Holmes, aquele que a gente tava jogando, só que com o budget, é isso? Ah, você controla todos, você controla todos os bonecos. Por sinal, teve atualização naquele crime site lá, cês viram? Eu não sei o quê. Ah! Eu comprei esse, vocês foram jogar de novo. Vamos jogar, vamos jogar. É que agora a gente tem um outro jogo que eu quero jogar acima na minha cabeça, que é o Lutz, né? Ó a raiz. A gente joga, a gente joga qualquer dia, mas... E esse aqui, o que é esse jogo aqui? Esse aí pareceu ser Alien Isolation, só que sem um alien. Esse jogo foi a maior trollada que... Os caras fizeram anúncio que a trilha sonora é do cara do Doom lá... Mickey Gordon. E não teve música no trailer. É, eu lembro, eu lembro. Não teve música no trailer. É. Não, isso aí é cruel. Meter Mickey Gordon e não ter uma musiquinha, os caras tá enfiando a faca. Esse aqui eu não vou nem comentar, esse jogo que parece um jogo dos anos... Começo dos anos 2000, esse jogo. Outriders 1. Eu nem lembro desse que eu vi. O famoso jogo que a gente tentou jogar. O jogo que a gente não conseguiu jogar. Sim, lembro, exatamente. A porta não abria, a gente não conseguiu. O jogo que era impossível jogar. Mas que era muito legal no single player. Muito genericão. A música é o Nu Metal tocando no fundo, que eu não vou pôr pra não tomar esse strike. E daí, no final, tem uma mina branquela de olho azul com tentáculo. É nos 2000 esse jogo. Caraca, essa mina eu gostei dela. O feat dela eu gostei. Bem Hellgate London mesmo. Nossa, não fala isso. Esse Stormgate também é outro jogo genérico. É riquíssimo. Talvez o pior trailer. É o pior trailer da história do universo, eu acho. Esse é o pior da mina com o robô. É, exatamente. Isso é foda. Isso aí é os caras do Warcraft sem o dinheiro da porra da Blizzard tentando fazer o que o Blizzard faz. E é aquela coisa, boa sorte pra eles. O robô, o robô, ele dá um soco no demônio, o demônio realmente, o demônio daquele tamanho, ele sofre o soco, tá ligado? Não faz sentido. Tudo bem, tudo bem. Não, não, não desfai no caralho. Eles são tipo a mesma unidade, porra. Obrigado, senhor. Obrigado. É, esse Stormgate qual que era mesmo? O que que tinha nesse jogo aqui? Ah, esse é o jogo que você chegou em Alphaville. Esse é o jogo. High Water or James True. É, eu cheguei. Alphaville. O Saga vibrou com o MVC porque ele achou que Alphaville tinha sido assistido por uma bomba nuclear. Eu fiquei feliz. Onde que ele mora, Saga? Ele trabalhava em Alphaville. Era terrível. Então, Alphaville aí, você tem que chegar em Alphaville e realmente parece que foi inundado Alphaville. É igual, esse é o São Paulo Experience TXT, não tem jeito. É de Osasco ou Alphaville, esse aqui. Osasco não, Barueri ou Alphaville. É... Outro jogo, tipo, teve muito jogo bosta, né, cara? É esse que... Normal. 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 Essa aí... Parece... Não, eu não achei. É o jogo. Eu achei curioso. É coisa, né? É... É limbo com adultozinho. Não joguei limbo. Então, eu acho que, tipo, você não pode falar nada porque eu gosto desse tipo de jogo, tá ligado? Eu gostei do limbo e do inside, tá ligado? Eu gosto, né? Só que eu achei que... Eu achei que eles tentaram... Trahardaram muito no trailer, tá ligado? Tipo, tentaram passar muitas mensagens no trailer. Mas isso aqui eu achei... Eu achei muito cara do... Do maluco do Brothers lá. Como que é o nome dele? Do It Takes Two. Fares? Fares. Isso aqui é muito... É muito fars, cara. Tipo, colocar o cara andando no monitor, tá ligado? Daí ele pula pra esse monitor aqui. É tipo... Ele fez isso em todos os jogos dele, eu acho. Gold Simulator 3. Esse aí foi bait, porque basicamente a estrela inteira é o trailer do... Do Dead Island. Obrigado. Dead Island 2. Até hoje não saiu. Caraca, sério? Sim. É, só que tipo... Tem do quê? Do Dead Island 2. Só que pensou. Eu vou fazer paródia num trailer de um jogo que não saiu e que ninguém quer saber também. Velho, é doente. É doente. É maluquice. É complicadíssimo. Você vai achando que o Dead Island mudou de tipo, Ending, não sei o quê, e é Gold Simulator. É muito maluco. Ai, ai. É só pros caras que realmente lembram de muita, sabe? Achei que apontou errado. Mano, esse jogo aqui vai ser um dos melhores jogos do ano. Que que é esse jogo aí? Eu não lembro desse jogo na estrela. Esse é o jogo da Tia Bonnie Doveno. Do Midnight. Basicamente é o jogo da Marvel de X-Con. É X-Con da Marvel, tá ligado? Eu só lembrei por causa de Ebona. Cara, eu gosto... Esses caras mandam muito bem, velho. Essa equipe que faz X-Con, eles mandam muito bem. Eu joguei todas as coisas que eles fizeram de... Mas é do cara dos X-Con? É da Fire Axis. E é do time que faz do X-Con, tá ligado? Então, tipo... Nossa, Deus. Vai ser muito absurdo. Vai ser muito absurdo. Cara, até esse take do Venom berrando ali antes, lembra os bichinhos. Tipo, quando você encontra ele, ele dizia e tocava... É, e você ia indo pra trás do cover, sabe? Assim... A única coisa que eu acho meio foda, é que tipo... Mas que também não é um negócio que vai fazer não jogar, é que o design de Midnight Suns, os bonecos, eu acho tudo muito ruim, tá ligado? É tipo, todas as armaduras dos bonecos, é tudo ruim. Eu acho muito feio. Que cacete é Midnight Suns? É coisa dos quadrinhos? É tipo um arco que os caras usam todo mundo, assim, umas roupas meio assim, tá ligado? Tipo, meio egípcios, glifos... Todo mundo lembrou que amarelo e preto é uma boa combinação de cores pra se usar, basicamente. Esse design meio egípcio-high-tech, assim, tá ligado? Egípcio-high-tech. É, são bons aí, né, eu gosto. Eu, assim, eu acho meio feio. O do Homem-Aranha tá horrível que o Homem-Aranha aparece no final. Segundo o Silvio Dias, parece que deixaram muito feio pra você querer comprar o DLC com roupa legal. Mas, assim, ó, se for a mesma empresa, tá certo que tem a Marvel no meio, aí pode ser que os caras queiram dar um cash grab. Mas eles não lançam DLC, né, cara? Cara, eles lançam tudo no jogo e vai lançando tudo no jogo mesmo, tá ligado? A Marvel no X-Con 2 foi assim. É... Eu acho que, tipo, eu não gostei tanto do X-Con 1. O X-Con 1 reboot, né, que foi pela Fire Axis. Eu achei ele meio bosta. Na verdade, eu achei ele legal, só que eu achei ele muito arrastado. O final é muito arrastado. Qual? O inimigo dentro? Ou esse é o 2? O inimigo dentro é o DLC, né? É, o DLC é do 1. É o DLC do 1, né? Não, 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 não. Mas o DLC é basicamente um jogo novo também. Isso que é o detalhe. É, é um... Eu acho que, se não me engano, é até stand-alone. É... Aí o 2, cara, é muito bom, velho. Esse segundo aí, esse segundo jogo aí que eles fizeram, que é meio DLC, já era muito da hora. Porque já tinha uns negócios diferenciados no jogo, tá ligado? E dava uma variança boa. Agora, o último jogo, o X-Con 2, é sensacional, cara. É sensacional. Se você gosta de jogo de estratégia, assim, por turno... Eu até, tipo assim, eu gostei muito do jogo do Mario. Do X-Con do Mario. Só que o X-Con do Mario, eu joguei, tipo, alguns meses depois que eu joguei o X-Con 2. Aí eu, tipo, além de eu ter achado muito fácil... Não, 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 não foi do X-Con explodindo. Não foi do X-Con explodindo. Mas, além de eu achar o Mario muito fácil, eu achei o Mario com muita pouca variedade, tá ligado? Ah, tá. Talvez eles podem melhorar no 2. Mas era, tipo, eu senti umas formulinhas muito fáceis. O 2 não saiu ainda? Pra mim que... Não. Não, não saiu. Vai sair final do seu... Ah, então. Ainda tem que ter evento pra eles avisarem quando vai sair, mas... É pra ser esse ano ainda, eu acho. O ano que vem eu não me lembro, né? Esse Cuphead aqui, que, tipo, né? Eu passei mal com essa exceção aí do negócio que mal tem treino. Dois segundos do negócio, só o pessoal falando que existe. É que, tipo assim, eles falaram que vai ser uma ilha. Então vai ser quantos chefes? Uns cinco, seis chefes, né? É, é o DLCzinho. E dois Run'n'Gun, provavelmente. É, então. Por isso que eu acho que eles... Eu já achei muito eles mostraram o chefe inteiro, tá ligado? Eu não mostraria, tá ligado? Porque, porra, se você tem seis chefes, você mostra um inteiro, é meio, sei lá. É só seis chefes? Eles falaram que é uma tela. É uma tela do jogo. É uma tela nova. Ah, ok. Entendi. Se você jogou primeiro jogo, você imagina mais ou menos o tanto de chefes que eu jogo. Devo admitir que eu tava esperando um jogo inteiro novo, mas, claramente, tô foda. Nem todo mundo faz um seu de som. Esse jogo aqui eu vi galera jogando, já saiu o Neon White. Sim, sim. Esse jogo aí é foda. Já tá na minha fila. Já tá na minha fila. Eu joguei o demo dele e eu fiquei maluco com ele. Esse jogo aí, tipo, sinceramente sim. Muito, muito bom. Eu achei feiozaço só jogando. É feiozaço. É, é bem simples assim. Achei bonito, eu não achei feio não. Mas você jogou? Eu vi na trailer. Tem que jogar. Ele é meio esquisito. Não é esquisito, não é feio. A única coisa que é foda é que eu tava falando com o Mads durante o Quack. O Quack voltou galera, vai lá assistir. Quack voltou, é verdade. É, nós estamos com a fila, eu pelo menos, e eu conversando com o Mads, a gente tá com uma fila meio parecida gigantesca de jogos, então eu quero ver quando que eu vou encaixar esse Neon White aqui. E jogos gigantescos, fila gigantesca de jogos gigantescos, esse que é o pior. Filas gigantescos, jogos gigantescos. Se bem que eu acho que o AI a gente vai engolir. Ah sim, AI vai descer igual água. É, mas Neon White, tipo, Neon White, sinceramente, muito bom, muito bom. Jogue. Se alguém quiser me dar de presente também, pode dar. Gente, porque eu joguei o demo inteiro, fiz todas as coisas possíveis. Só, é aquela coisa. É um jogo de speedrun que não... Que dá umas diquinhas pra você completar os 100%. E você vê, tipo, ah, ok, é ali que eu tenho que... Não é, tipo, aquela coisa mala de, tipo, eu preciso me arrastar em todas as coisas possíveis pra encontrar onde tá o último segredo, uma coisa assim. O fluxo dele é muito bom. Eu gostei demais, demais, demais. Pode pegar. Esse é o garanto. Boa noite. Esse é mais feio que bater na mãe. Não fala isso. Calma aí, Domiz. É assim, mas eu acho que... Pô, eu sinto que eles começaram a fazer pro Switch o jogo, tá ligado? Talvez. Sim, porque ele foi anunciado pro Switch muito tempo atrás. Não? Sim, foi. Foi sim. É... E aí, depois eles anunciaram que ia sair pro PC. A primeira vez que eu vi foi no direct. É. E aí, depois eles anunciaram que ia sair pro PC. Então, eu acho que eles começaram... É. Peraí, o Mario Card perguntou um negócio. Eles não tão lendo o chat, hein? Você jogou os dois número dois do XCOM, Rinks. Disseram que o original era meio quebrado. A expansão deixou foda. Cara, eu gostei dos dois. Eu gostei. Eu joguei todos os XCOM que lançou. Eu só não joguei um que não é da Fire Access que eles fizeram, que era, tipo, um negócio meio... Ô, The Chirula? Não, não. Era de estratégia também. Só que ele era mais, tipo, teorias da conspiração. Aí, esse aí não era do time original e daí falaram que não tava muito bom. Eu nem tentei. Do dois? Não lembro se era do dois ou se era... Do um tinha um pessoal humano, é isso que você tá falando? Mas não sei o que eu me entendi. Não, esquece do ver. Não, ele era completamente diferente, assim. O estética, tudo. Ele era... Ah, é? É, é outro... É o que era no... Não, mas The Bureau é do coisa. É o de tiro, não é? É o de tiro, sim. Pra mim era de tiro esse. Ah, então. Ele é a terceira pessoa. Mas falar que eu nem olhei. Nem olhei esse aí. Você pode meter uns comandos, se não me engano, pros seus carinhas, mas você também tá tirando junto, sabe? Esse tipo de coisa. Nem olhei esse aí. O resto eu joguei tudo. Eu só lembro que na época falaram muito, muito mal. E assim, talvez eu tenha gostado do dois original, do primeiro dois, porque pra mim foi uma curva crescente, tá ligado? O X-Com. Os caras começaram, eu achei bacana, mas não achei sensacional. Aí a expansão, eu já achei legal. Aí o dois eu achei sensacional e o próximo, tipo, pirei. Então, tipo, pode ter sido essa a minha impressão, tá ligado, do X-Com. Mas eu recomendo, se você gosta. E a história também é meio qualquer coisa a história, tá ligado? Então, tipo, jogo dois já direto, tá ligado? Não precisa jogar um, não. Cara, esse aqui eu não lembro desse aqui também, né? Eu joguei o demo desse aí. Esse aí é meio... Ah! Hotline Mami com Batman, sabe? É que o cara fez sozinho esse aqui, né? O jogo. É. Eu joguei o demo e eu não... Batman Arca? É, exatamente. Mas aí tem essas partes que não tem no demo. Aquelas partes lá de Jet Ski e o cara 4. Eu não joguei Sifu. Mas, é... Tipo, você tem que dar counter nos caras e não sei o quê. Sabe esse tipo de coisa. Aí você vai abrindo coisas como, por exemplo, executar o cara com suplex. E aí tem um cara pesadinho que você tem que quebrar a barra dele até ele poder ser machucado com golpes normais. E cai armas, pegar armas, dá uns tiros, joga arma no cara e vai mantendo fluxo e tudo mais. Mas, sei lá, o pouco que eles deram no demo, eu senti que, tipo, o golpe, o string de golpe normal e a defesa já é o bastante, sabe? Sei lá. Não fui muito fã, não. Não gostei, não. Esse Warframe aqui, o que você tem pra falar? Esse Warframe é uma parte importante da história com essa aí, porque isso aí é... Teve um jogo muito tempo atrás chamado Dark Sector, que o pessoal da Digital Extremes fez. E o protagonista do Dark Sector é aparentemente um rei de interno, se não me engano. E ele é uma parte grande de Warframe, porque o nome da raça que você joga é Teno e não sei o quê, só que ele nunca apareceu. E esse duvido e paradoxo tá anunciado já faz uns três anos, se não me engano. Num trailer, era muito tempo atrás. E agora, então, aparentemente vão executar. Vai arrolar essa história do cara lá do passado e aparecendo no futuro. Do jogo do Play 3. É, o jogo do Play 3 voltando pra assombrar o Warframe, que tá já há 50 anos também, ao vivo aí. É bem maluco, assim. É bem no muro das ideias, sabe? A Honkai... A Honkai é... A Honkai é da mesma do Genshin Impact. Mesma empresa do Genshin Impact, só que já é o quarto jogo de Honkai. E é tipo, ele é meio... Ele tem o público dele, não vai estourar. Eu acho que não vai ser um jogo que vai estourar, não, tá ligado? Agora, esse aqui... Toca o Play nesse Star Real, porque eu não lembro dele. Eu lembro do ZZZ. Star Real é mais ceninha mesmo, é mais ceninha, não teve... É o Genshin de espaço. É, o Genshin de espaço, isso. Vai aparecer legal. Eu achei mais legal o outro. Só que ele é mais... Não, o outro é bem mais legal. Se for que nem os outros, ele tem tipo as áreas de hub, mas ele é mais fazezinha, né? O Honkai. Nossa, isso tá lembrando PSO2, essa porra toda aí. Todo mundo fala muito bem. Vem as lembranças ruins, meu. Todo mundo fala muito bem. Se você vê galera recomendando Gasha, todo mundo recomenda os Honkai. E todo mundo recomenda aquele Black Cat, a Cat in Time lá, sabe? Aquele Cat in Time. Nossa, nem deve. Não, não fazê-lo. Não fazê-lo, cara. Pô, cara, como não, cara? Não fazê-lo. Não sei o que é um gacho aqui. Vocês já baixaram esse jogo, inclusive. Caralho, não baixei não. Que é do cara do Chrono Trigger? Ah, o Ano Adelida? É. Que que é o subtítulo do bagulho? É, a Cat em Time alguma coisa. Tá certo? A Cat in Time alguma coisa. Uau, porque eu se lembro do subtítulo só aqui doido dele. É que eu não lembrei o nome do jogo. O Gato Além do Tempo e do Espaço. É, Beyond Time. Mas de fato, eu não baixei, Ano Adelida. Esse, quando eu baixei esse jogo. Todo mundo de Gasha fala, recomenda esses dois jogos. Porque são jogos que, tipo, dá pra você fechar, tem uma história boa e não é tão dependente do Gasha assim. Do Gasha, é, de você ficar fritando, fritando o maluco. Ah, e a Azur Lane. E a Azur Lane, que também dá pra você pegar todos os bonecos se você jogar pra sempre, tá ligado? Se você estiver jogando. É, então, tipo, esses são os gatos. Se você jogar pra sempre. Não, é porque, tipo, são jogos que também tem, tipo, são muito generosos com o dinheiro do jogo, tá ligado? Não fica... É, não é, tipo, o pessoal vai falar muito do Fate, Steiner, Fate Go, que ele não jogou nada. Meu casinha, Dragalia Lost, era assim também, mas aí faliu. Esse aqui, eu tenho certeza que esse jogo vai estourar. Você pode marcar. Ele vai ser gati? Eu não entendi, ele vai ser gati. Vai ser gati igual o Genshin. Oh, mas é o seguinte. É. Você percebeu, Henks, que eles passaram o pior trailer possível? No Summer Game Fest? Não achei que foi ruim o trailer. Não, mas é que você... Eu não sei se você viu o outro trailer. É, o outro trailer, muito mais legal, assim. É incrível o quanto eles deixaram a boca aí nisso aí. Tipo, esse trailer é terrível, comparado com o Gameplay. Porque o Gameplay mostra, mas o Gameplay é muito interessante. Com os action games, assim, muito de hora. Esse aí, tipo, só mostrou... Foi mais pela emoção, assim, sei lá, e não teve nenhuma gotinha de Gameplay. Esse jogo aqui vai ser um Genshin Impact Rogue Light, tá ligado? Então, não sei como isso vai funcionar. Mas é isso que eles estão falando. Que vai ser mundo aberto, mas vai ter dungeon procedural. Você consegue encontrar o outro trailer desse jogo aí, Henks? Eu não lembro mais qual era o nome do outro trailer. Porra, velho, deixa eu ver se eu acho aqui no Mais Vídeos. A gente pode procurar aqui no YouTube. É, ZZZ... Tal do ZZZ. Z3. Z3. ZZZZ Gameplay. Opinião sincera. É foda. Não vê a opinião sincera. Eu acho que esse é o da IG, não é? Eu acho que esse é o Inks. O Ficho anota no trailer. Esse aqui também tem muita musiquinha. Esse aqui que você queria? Ah, não, esse aqui. Esse aí, né? É esse mesmo. É esse mesmo. Ó. Não, os caras trouxeram um absurdo. Ah, sim. O Genshin, depois de um tempo, começou a ficar desse jeito também. É, mas vai ser mais procedente. Mas não, bem menos, bem menos. Mas bem menos. Deu uma melhorada de qualidade enquanto o jogo foi aumentando. Então não me surpreende tanto. Mas, nossa, muito bonito é esse? Mas eu acho que esse jogo aqui vai estourar. Vocês podem me marcar aí que vai ser o próximo Genshin. Ah, eu já me inscrevi na porra do... Close the Bat, sei lá qual é a porra que eu escrevi. Aqui, o protagonista tá Ragnacoded, né? É, bastante. Ragnacoded. Esse jogo foi sensacional. Fechei duas vezes no final de semana. Só não fechei três vezes porque... Tava de bato do gato já. Tem a vez do Kisoo, hein? Não, nós vamos fechar também, cara. Porque tá sensacional esse jogo. Podia, né? Sensacional. Ele podia atirar uma terça por aí. A única coisa que o PX falou é que ele vai jogar com o Casey Jones, só que se você for jogar com o Casey, PX, feche antes uma vez. Então, se você for jogar com o Casey Jones... Caralho. Você pode liberar? Você pode liberar, é. Porque ele vai liberar. Ah. Eu achando que ia ser um negócio de tipo... Não, ele é uma bosta, você não sabe comprar o jogo. Não, ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. O quê? A única coisa que eu não gostei dele, do Leonardo, é que eles... Porque o jogo, ele tem um negócio assim. Se você medita, se você dá taunt no jogo, você completa o taunt, você ganha uma barra de especial, tá ligado? Certo. É, só que a barra de especial dos bonecos, a animação de meditação dos bonecos varia de tempo, tá ligado? Ah. A do Leonardo e a dele é muito grande, cara. É muito grande. É muito grande. Ah. Faz sentido pro Leonardo também, é um personagem muito conflitado, porque ele tá sempre com a responsabilidade do líder, né? O Leonardo foi o pior personagem que eu joguei no jogo, mas é um jogo muito bom. Bom, é o meu favorito. Jogasse, o próximo jogasse, eu queria ver gameplay, queria saber se era de turno ou não. Até hoje a gente não sabe. Acho que é de turno. O Rods tem muita cara de ser de turno. Tem carinha, mas eu quero saber. Se for de turno. Os caras usando todo o Dragon Quest XI aí. Eu só acho que esse One Piece de game tem a estética muito feia, cara. Não fica parecendo One Piece, tá ligado? Não. Não fica parecendo nenhum anime, nenhum mangá. É muito esquisito, cara. Não depende do jogo. Ah, não sei. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui. Pô, eu achei bonito, né? Eu achei legal. Mas é que assim, é que eu jogo muito One Piece, jogo de One Piece, então eu tô acostumado também com essa estética esquisita, se for o caso. Eu jogava os de Wii, sabe? Eu amo aqueles One Piece de Wii. Mas o Warriors é menos feio, eu acho. O jogo é mais feio que isso no geral, mas os bonecos é mais bonito, tá ligado? Talvez. Eu não sei. Eu achei bonito, sim. Eu não sei. Eu achei bonito nesse canal. Metal Hellsinger, a gente já falou, né? Ah, né. The Quare? Vocês jogaram esse The Quare? Não joguei, porque não tem de novo, né? E aí... Ah, por isso que não... Tá. Game Lloyd, ali, Silvio Diz, confirmou que é de turno já, aparentemente. Eu não lembrava disso. Esse The Quare, o The Quare, eu não joguei, obviamente, mas eu assisti jogando, e Until Dawn é melhor. Esse é meu review. Until Dawn é melhor que eu jogando Until Dawn. Eu tava pensando nisso, que eu tava vendo esse jogo, uma galera jogando no Twitch, e eu não fazia a minha menor ideia. Oi? É do mesmo estúdio. É, então. Ele saiu do nada, né? Foi meio do nada. Eu não lembro dele ter sido anunciado, não. Anunciado, né? A Baciel me corrija aí, se eu estiver errada, mas eles falaram que tem muito menos interação que Until Dawn. É mais, tipo, ver selinhas e... é quase um AMV essa porra, tá ligado? Um AMV? Um AMV. É, assim, eu não joguei, né? Mas sim, o Until Dawn parece ter mais QTE e tal do que o Corey. Saints Row, só o Mad Star. Saints Row pode boicotar, pode boicotar, pode boicotar, diminuirão, diminuirão o peito máximo do criador do personagem. Pode boicotar. Ai, mas... Tá, hum... Não tá errado. É, eu não gosto de Saints Row, sou contra. Esse é o reboot do primeiro, né? Então ele é mais serião, acho. Acho que não. É pelo trailer? Não, parece, não é? Não. É foda que Saints Row, ele meio... O 1 e o 2 é aquela coisa séria, é mais do que zoeira. Inclusive o 2, que eu joguei o 2 e o... Pra frente. O 2 são muitos muito darkness, velho. Tão um momento, assim, muito tenso. Mas, é. Ele é palhacitos depois do 2, no geral. O 3 é reboot do 1, igual, não é? É reboot, mas é aquela coisa, ele já tá no humor do 3 pra frente, sabe? É, eu não achei pelo... Tá, tá, mas eu não tinha percebido isso pela primeira vez. É aquela coisa, eles podem me provar errado e ser uma história que tenha um momento mais tenso, igual o 2, que misturava os dois. Mas, pela vibe, sei lá. Eu tenho até curiosidade em jogar o 1 e o 2. Eu vou ser bem sério, eu não lembro desse jogo. Ei, não. Eu não lembro disso aí aparecendo também. Eu tô vendo o vídeo e eu não lembro dele. Eu não lembro desse jogo também. Ah, eu lembro desse portal. Eu lembro desse portal, eu lembro desse portal. A gente tá sendo gás lightado por GameLodge. Nossa, eu... GameLodge enviou um tour novo aí. Esse jogo aqui, eu tô me botando fé que vai ser legal, porque eu assisti o gameplay, eu achei... Eu achei ele... Ele pior que Redfall, no gameplay, mas achei ele melhor do que Back 4 Blood. Pera, esse é o... Ah, esse é o Left 4 Dead. O Left 4 Dead. O Warhammer... Isso. 4K. O pessoal do Warhammer come bem em questão de jogo, né? Saiu o jogo deles toda hora, de vários tipos diferentes. Né? Mas esse jogo aqui faz tempo que tá em desenvolvimento, viu, cara? Então, tipo, eu acho que os caras deram uma caprichada. Eu vi o gameplay, que depois eles mostraram em algum ou outro evento, tá ligado? E ele parece melhor do que o Back 4 Blood, mas eu gostei muito mais do Redfall. O Redfall parece que tá bem mais redondinho, tá ligado? O Redfall é o dos vampiros, né? É um nome terrível. Eu sempre esqueço qual que é. O Gil, que me gostou, dá pra streamar Sense Roll. Dá pra streamar Sense Roll, se você tirar as músicas, lógico. E aí você perde completamente toda a magia de, tipo, tocar Power do Kanye West quando você tá pulando pra retomar o seu prédio e coisas do tipo. É a mesma coisa de GTA, basicamente. É, não. Porque a questão aqui de GTA... É mais porque, tipo, o final de Sense Roll 3, por exemplo, é muito importante a música. Porque, literalmente, eles tocam I Need The Hero. E é um momento muito bonito, assim. GTA não tem tanto momento assim com o músico, eu acho. É mais a própria música, né? A própria música de GTA é poderosa. Inclusive, vocês podem anotar aí... Acho que o Vice City tem uns momentos com música, assim. Vocês podem anotar aí que GTA é o próximo... Morreu. Acabou. Os caras, os caras, eu tenho certeza que eles vão comprar o direito de todas as músicas e já colocar na cláusula das músicas que eles colocaram no jogo que pode streamar. Porque é um jogo absurdamente de streaming, tá ligado? E os caras sabem disso. Se eles não fizerem isso, eles estão ficando loucos, tá ligado? E os caras sabem que o dinheiro que eles ganham até hoje, de fluxo de jogadores, é grande parte por causa disso, né? É, por causa disso. O pessoal não cansa de streamar essa porra. É. A sorte deles... Eles pegaram um time muito bom, né? Porque GTA 5 já faz um tempo que cê. E agora que... Foi justamente quando começou a ter mais agressividade dos caras de copyright em Twitch, o cara era 4. E agora é aquela coisa, grana eles têm, pra meter uma loucura dessas. E eles têm a curadoria pra, tipo, pegar uns caras baratos e bons, sabe? Que não vai, tipo, enfincar a faca neles pra pegar o dinheiro da música pra não tomar DMCA no Twitch ou no YouTube. Esse jogo aqui, eu... Eu não entendi. Isso é um remake de Layers of Fear? Eu também não sei. Layers of Fear já é um jogo que existe? Ah, tá não. É o seguinte, eu entendi. É porque o primeiro jogo chama Layers of Fear, e esse chama Layers of Fear. Mas não tem o Layers of Fear 2 também? Tem. Que é muito ruim, inclusive. Ai, ai. Isso eu não era. Eu achei que ia ser o... Um rumor diferente que a gente viu lá aqui. Que era desse cara. Que era desses caras. O Blooberty. Eu não lembro desse... Ah, tá. Gotham Knights. Por que que tu não lembra do... Do Layers of Fear ou do Gotham Knights? Ah, tá. Do Gotham Knights. Eu nem sabia que o Layers of Fear existia, sério. Que isso? Gotham Knights também não mostrou muito o que eu lembro. Ah, meu, conheça aí. Mostrou só o bundo do Nightwing. Eu te pedo uma alternativa dos caras. Roupa muito feia. Aqui, de incentivo de pré-order? Nem sei se é incentivo de pré-order. Eu acho que é mais mostrando que... Ah, você vai poder customizar os personagens. Porque são as roupas muito feias. Tipo, essa roupa aí. Olha essa porra dessa roupa. Horroroso. DC, né, meu amigo? O Marucard pergunta. Layers of Fear é aquele do GIF maravilhoso do Minas Batam na Parede? É o de o Germa rindo igual um psicopata. Porque ele encontrou a porra do ponto que sumou na garotinha. Brasando a cabeça na parede. Exato. E ele faz um beatbox de garotinha. Brasando a cabeça na parede, velho. Tá, eu sei te julgar. Tá bom, eu sei te julgar. Não vou falar sobre Last of Us Remake, que é o mais novo Skyrim da Naughty Dog. Os caras têm que fazer dinheiro. Os caras querem fazer dinheiro. Tem que fazer mais dinheiro, né? Querem fazer dinheiro, não tem jeito. Não tem jeito. Caindo a Naughty Dog. É pior que eu gosto dos jogos da Naughty Dog. Tipo, principalmente os últimos, tá ligado? Uncharted 4, Last of Us 2, achei bacana. Tipo, não achei sensacional. Eu não joguei o 2 ainda. O foda é que eu não joguei Last of Us até hoje. O Last of Us 1 é bom. O Last of Us 1 é bom, mas, tipo, Last of Us 1 eu não entendia muito do hype da galera na época, porque, tipo, eu achei um jogo ok. A história é boa, mas o jogo em si eu não achava top, tá ligado? Mas, enfim. Foda-se, né? O Uncharted 4 ficou bonzão também. Cara, esse aqui foi... Só indo aqui pra rapidão pro... Da Xbox, que nós já passamos do... Eu quis só. Redfall, como eu falei, tá sensacional. Essa porra aqui, tipo, tomara que todos vocês peguem Xbox Game Pass pra jogar com o Eagle e não façam igual vocês fizeram com o Backfire Blood, né? Aham. Eu vou tentar suprar o meu trauma. Essa aqui foi a maior trollada que surgiu na E3, cara. Olha, não, isso aí foi cruel. Cara, a Suzana, ela não entendia, porque a Suzana, ela não espera, tipo, animação de jogos que se parecem com isso aqui, tá ligado? Tipo, com isso assim, tá ligado? E aí, a hora que apareceu, eu já levantei no sofá e falei, ah não, ah não, cê tá zoando. Ah, porque soltou a vozinha da Hornet, viu? Aí eu falei, caralho, caralho. E Ricks jogando a pipoca assim pro ar, sabe? É. Pegando a bubuzela. Cadê, cadê, cadê a data, data? Não, não tem data. Não, isso aí foi cruel. Mas é pra sair em uma... Só pra vocês não esquecerem que acontece. Até junho. Até junho. Tá brincando que eles têm uma data mais ou menos certa, assim, e nem tentaram mostrar nada. Pra tudo da... Da Xbox aí em uma. Tudo da conferência em uma. Então, mas foi o único jogo da conferência que não mostrou data, né? Não mostrou, tipo, 2023. É, mas aí alguém perguntou no Twitter, até o Silksong, a gente falou o que a gente falou. Então... Velho. É pra sair até um ano. Ó, isso aqui também é absurdo, tá? Será que rolou algum... Isso é loucura. Algum atrito entre eles? Porque eles falaram, talvez não saia um ano. E o Xbox falou, mas a gente quer o seu trailer. E eles falaram, mas talvez não saia um ano. Ah, duvido muito, Mads. Duvido muito. Ah, duvido muito. E sim, Mads. Eu acho que só eles não têm data certa e... E preferindo não... Não... Pô, mano, um Q4, dois mil... Q4 não, tem que ser Q2, né? Não, Mads, eles são indie, né? Não. Eu só falo o quê? Me falo o quê? Eu só quero o quê? Esse aqui também... Esse aqui também é absurdo, tá? É... Todos os molecos de Liga Flash desbloqueados, se você tem Game Pass, é absurdo. Isso aqui é doloso mesmo. Caralho, velho. E isso aí é meio pau na mesa, isso aí. Isso aí é meio doideiro. Isso aí é bem pau na mesa. Bem pau na mesa. O Valorant também não é barato se você começar o jogo do zero e comprar todos os bonecos, tá ligado? Mas o Valorant é menos agressivo do que Liga Flash, porque são menos bonecos, obviamente, e é mais fácil você pegar um boneco, tá ligado? O Valorant não tem que comprar o jogo, né? Um boneco? Não, o Valorant não tem que comprar. Grátis. Você ganha dois bonecos só. Você ganha dois bonecos. Hum. No começo do jogo você ganha dois bonecos. Até eu testei o Valorant um pouquinho. Ah... Esse aqui eu não joguei um... Alguém jogou um desse jogo aqui? Não, esse é o jogo famoso por queimar... Joguei, mas não terminei, né? Terminei. Esse jogo aí é famoso porque teve um streamer que a placa dele... Vai é loucurinho, no meio das streamer. E esse é o jogo do rato? Do rato. É o jogo do rato. O jogo do rato. E o jogo do rato. Dos ratos. Dá porque tem a praga e os... Mas eu não conheço ninguém que fechou esse jogo, tá ligado? É. Esse jogo é famoso por duas coisas. No começo morre um cachorro e queimou uma pacotezinha de maluco. É muito zoada essa cena do cachorro morrendo, inclusive. Bom saber. Obrigada por avisar. Não vou jogando. O Saga jogou de tio Yuki, não sei. Forza? Forza. Forza de verdade, eu acho tão estranho, tipo, o Horizon parece tão divertido e eles... É, concordo. Ama quem gosta agora. Divertido e gigante. Olha, eu falo pra vocês que eu tô ansiosinho por esse jogo aqui. High on Life? Porque o outro jogo do criador do Rick e Morty é bem legal, cara. Achei exportável esse jogo. Vai ter voz do Rich Evans. Se você não gosta do Rick e Morty, você provavelmente vai odiar, mas o jogo original do... Que é pra VR lá, mas tem também pra computador. Qual? Do Rick e Morty. Não, não do Rick e Morty. Não, mas tu olha e tu vê que é do Rick e Morty. Não é, mas é. Não é, mas é. É porque a voz do cara não tem jeito, né? Trover saves the universe. Não conheço. A voz não conhece, mas tu vai olhar e tu vai lembrar. Você vai explicar e tu vai lembrar. Nossa senhora, não faço ideia, desculpa. Cara, é muito bom, é muito engraçado. Só que assim, a comédia... Eu acho que não precisa ter atenção. A comédia do jogo é uma comédia muito Rick e Morty. Se você não gosta de Rick e Morty, provavelmente você não vai gostar do jogo. Não tem o que fazer, tá ligado? É... É o que o cara sabe fazer, tá ligado? É a comédia que ele sabe fazer. É a comédia tipo nonsense e ficar repetindo as coisas e se dar risada nisso, tá ligado? Mas é, pra quem gosta vai ter o Rich Evans do Headline Media e vai ter o... Vai ter o quem? O Zach. O Rich Evans do... Headline Media é aquele site de review de filme. É. E Smiling Friends é uma série de desenho que tá no lado do Swim. E a voz do carinha maior, da dupla, do carinha amarelo grande e o rosa pequenininho. O cara... Dois caras que tem a voz imersa. Muito bom então. Tchau. Tchau. Novamente, pra mim também não. Nada, desculpa. Foi um comentário que não... O Médio foi muito ambicioso mesmo com essa declaração aí. Sim. Eu tava procurando um fã de alguma coisa assim. Um fãzinho. Não, você tem eu aqui, Médio. Eu vou jogar essa porra aqui, caralho. Eu não conheço os outros. Ah, sim, tudo. A atualização do Flight Simulator. Eu quero jogar esse. Joguei também. Que é o do... Que tem o do... Tem o Halo. O Halo. O pericão do Halo, né? Por que que eles colocaram uma nave que não existe dentro do Flight Simulator? Pra ser divertido e pra atrair as criançada. É pra isso. Mas tudo bem. Eu vou te falar. Que bom que um simulador tá... Ah, ok. Vamos botar essa coisa engraçada aqui, sabe? É tipo o Gran Turismo. Qualquer carro maluco que atropelava os caras. Eu acho que eles fazem isso faz tempo já em Flight Simulator, não? Porque na moral, não, o último Flight Simulator, que é esse aí, que na verdade esse Forteaniversary... Quarenta? De Flight Simulator? É, desde o primeiro ano. É, velho. Sim. Os caras vão faz tempo. Esse Fortean Simulator, esse Forteaniversary aí... Mas vê que não é isso, filho. É, ele é em cima do último Flight Simulator que lançou, na verdade, tá ligado? Aham. E o último Flight Simulator os caras já meteram uns assim, tá? Ah, você quer dirigir esse Air Buds aqui? Dirige aí, tá ligado? Tipo, só decola e dá uma sapiada por aí. Esses eram os modos assim, tá ligado? É, porque... Cara, o primeiro Flight Simulator que eu joguei... Eu lembro que, tipo assim... A gente pegou... A gente jogou ali no manual pra decolar, era muito difícil. É, a gente pegou na escola... E aí a gente ficava disputando quem que conseguia voar o Cessna primeiro, tá ligado? Porque, tipo... Porque era o mais fácil de levantar. Não, era o mais fácil, mas a gente não conseguia levantar e pousar ele. Não conseguia. Não, pousar era muito difícil, né? Primeiro a gente tinha que aprender a voar, aprender a ligar, depois aprender a decolar, depois aprender a dar a volta e depois aprender a pousar, tá ligado? Então, tipo, cara, foi tipo... E isso foi minha experiência nesse Flight Simulator, tá ligado? Porque a gente ficou toda a nossa vida nesse jogo do Flight Simulator pra aprender a voar esse aviãozinho. Teve uns moleque lá que depois foram pra outros aviões mais difíceis, tá ligado? Só que eu falei assim, não, pra mim já... Beleza, fechou o jogo aí. Fechou o jogo. Completou a história principal, basicamente. É, eu acho que... Esquece. É o mesmo comentário de sempre. Maluquice que os caras lançam sem o single play, sem o PV, que falaram que ia ser coisa principal. Foda-se completamente. Esse jogo aqui, esse jogo aqui... Arara, arara. Arara, arara. Eu não sei porque que os caras criaram esse jogo depois do último jogo que flopou completamente, que tinha esse exato, essa exata ideia aqui, tá ligado? Aquele jogo da menina de cabelo roxo lá, tá ligado? Bom, isso não é só um Civilization diferente? É, é da equipe do Civilization ainda, se não me engano. Só que é... Basicamente. É com a mesma ideia daquele Humankind, tá ligado? Aham. E basicamente um Civilization, só que... Ah, o que aconteceria se o Einstein nascesse no Egito? Nada, tá ligado? Nada. Ele ia ficar lá. Que são coisas que já acontecem no Civilization, tá ligado? No Civilization, assim, tipo... Parabéns, você ganhou mais uns pontos de tecnologia. Você aqui em frente, campeão. E se você colocasse uma pirâmide em Nova York? Também dá pra fazer no Civilization, tá ligado? Qual que é o bonus da pirâmide mesmo? Sei lá, foda-se. Mano, então é... Não entendi por que que eles quiseram criar... Nem o Humankind. Aí eles ainda querem criar um outro jogo que é igual... Mas a gente... Esse e o Humankind eles estão lançando de novo, né? Não, estão lançando a expansão do Humankind. Nossa, uma coisa mais... É um DLCzão. É um DLCzão. Entendi. O que que você pula ali? Eu nem vi. Deve ser uma coisa não importante. É... Expansão da Utherscrewzão. Ah, é. Esse aí só o Samuel pode falar um coisa. Se tiver. É bonzão. Esse aí só o Procidente Secreto pode falar. Porque de resto ninguém aqui consegue falar. Forza Horizon. Esse eu achei muito bacana, cara. Ele já tinha saído alguma coisa? Isso era pro 3. Isso era pro 3. Ah... Mas esse é pro 5. Eu achei que era o 4. Cara, eu só... Não, não. Eu acho o 4. Só que tem que comprar. Tem que comprar. Daí eu falei assim, ah, não... Ah, pera. Não vem com coisa? Não, é um DLCzão. Não, é um DLCzão. Ah, os caras... É muito pica pra não ser DLCzão. Isso aí, velho. É foda. 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 Esse Scorn é o jogo mais nojento que já apareceu. Não, não. Saiu data, sai do Scorn. Eu tô filha daça. Saiu no PC Game Show. Acho que saiu no PC Game Show. É só os fãs do Geiger aí. É só os fãs do... Você lembra que tinha um... 21 de outubro. 21 de outubro. 21 de outubro. Você lembra que foi um jogo do Play 2 ou Play 3 que também era desse sniper? Mas era mais sexo, lembra? Era mais vaginas o jogo. É isso. Qual que é esse? É, eu não vou conseguir lembrar o nome, velho. Mas eu lembro que literalmente você não podia streamar o jogo porque tinha buceta pro lado. Que jogo que vocês tão falando. Não é o que meio que era no inferno? Tinha um demônio que era acontecendo? Isso, isso aí. Tá, sei qual é. Sei qual é. Eu não... Você lembra o nome? Não. É. Esse Scorn aqui é dia 1 do Game Fest, Marcel. Ó. Scorn é além. Eu vou descobrir o nome do jogo da vagina. O jogo da vagina. Se eu digitar isso aí no Google não vai dar certo, tá ligado? Não, não, não. Eu assisti a ele. Esse game. Eu assisti o meu... Agony. O Game Boy. Eu não sei se é esse. É o Agony sim. Agony Game Fest. Nunca fez esse jogo na minha vida. É. Esse joguinho aqui parece bem um joguinho que a gente vai pegar, jogar uma vez no... Joguinho de 2018, não é não? É, que apareceu um jogo atual. Achei que era de Play 2. Ninguém falou Play 2, Lucas. Hinks falou Play 2. Hinks falou Play 2. Hinks falou Play 2. Tinha um do Play 2 ou do Play 3 que também era bem assim, cara. Que eu não consigo lembrar agora, tá ligado? Que era bem nojentaço, assim. Era bem nojentaço e bem guarzão, um absurdo, assim, tá ligado? É, tudo é... Todas as coisas eram nojentas. Tipo, você via o negócio era... Hã? Só nem te viu. Não, não é. É aí fudendo. Não é muito nojento. Você viu esse Scorn? Por que que eu falei que era nojenta? É tipo, todas as texturas parecem pele e... Dente. Ah, sim. Silent Hill também faz isso. Ah, não. Ah, não tanto, tipo, é. Ele faz mais nas horas importantes quando tem que ter máscaria. Não, tá bom, tá bom. Mas eu tô zoando. É que a coisa, Silent Hill tem que ter máscaria na parede. É, mas Silent Hill não faz pra ser... Não. Ele faz pra baixar a pressão, tá ligado? Tipo, quando você vai pro... Principalmente no 3. Quando você vai pro... Pra... 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 Mundo alternativo. Você sente uma pressão do lugar. Você é um lugar opressivo, tá ligado? Tipo... Aham, aham. Então, tipo... Esses jogos não. Esses jogos é pra ser... Edge mesmo e... Death Metal, tá ligado? Esse aí... Também é bom. Eu achei estranho você estar saindo no robô. Vou ser bem sério. Slight Hill Frontier? É. Às vezes você não tá sempre, né? Não dá pra saber. É, mas o cara nunca sai. Eu achei estranho. Às vezes... Tem robôs e robôs. Tão ausência aí. Os robôs. O que é aquele Flintlock que você pulou? Vocês lembram? Não é? Flintlock é o jogo da mulher com machado. A mulher com machado. O que... Na África, século XIX. Na África. É. Ela tem... Ela tem um bichinho... E ela atira também. Ah, mas eu não fiz nada da conferência da Xbox. Porra, nada. Esse jogo vai ser muito bom. Ah, eu acho que tem gameplay só no PSG. Não tem gameplay nesse trailer. Esse aqui tá do caralho. Esse é o que eu falei pra você vê, Lucy. Esse do Benedict Fox é muito pica. Esse parece que tá do caralho. Parece... Olhando, eu achei até que fosse da mesma equipe do Ori, tá ligado? Oh, parece estilosaço. É muito pica. É muito pica. É muito pica, basicamente. Eu vou até perdoar o fetiche por... Como que é o nome do cara? Do criador? Do escritor? Oi? Lovecraft. Lovecraft. Vou até perdoar o fetiche por Lovecraft dessa vez, tá ligado? Ainda, Rinks. Ainda, Rinks. Com isso, Rinks. Eu vou te espancar, Rinks. Por que ainda, Marcelo? Ainda não. O cara é racistão mesmo, pô. Ele é, pô. Ninguém tá dizendo não, não. Se não perdoa... Enquanto não perdoarem a JK, eu não vou perdoar ela, tá ligado? E não precisa perdoar a pessoa. Falar assim, não, tudo bem. Pode ler Harry Potter, tá ligado? É ela que se foda. Igual ele que se foda também, tá ligado? Ah, tá. Não, mas aí, Rinks, é você quando... Fala já, não. É, isso aí é... É você contra os caras da sua mente que estão falando que você não pode mais ler Harry Potter. Não, eu não. Pô, eu fui no coisa do Harry Potter lá, cara. No coisa. Eu só acho o seguinte. Caralho. Não, a minha birra, Marcelo, sabe o que que é. É que é a mesma galera. A mesma galera que você chegar e falar assim... Pô, eu fui no parque do Harry Potter. Aí os caras fazem uma carinha assim... Não sei o que lá. Daí bota o nome do cachorro de Catulo, tá ligado? É tipo, é a mesma pessoa, tá ligado? É a mesma pessoa. Vou comentar aqui que Rinks falando que ele chorou na Olivara, mas acabou comigo muito. Eu chorando. Cara, pô. A menininha, cara. A menininha, ela sabia todos os materiais das varinhas. Ela tava conversando de um pra um com a Olivara, e aí ela começou a se emocionar assim, cara. Aí eu falei, não, a menininha chorou, já era, entendeu? Eu já embalei e comecei a chorar também, tá ligado? Foda. É muito bonito, é muito bacana, é um showzinho, tá ligado? É um showzinho bem bestinho, mas é muito bacana, muito bem feito. Uma criança... Cara, se você for criança e entrar naquele negócio, eu não sei nem como que essa menina se recuperou depois, tá ligado? Porque o negócio é absurdo, o negócio é absurdo, tá ligado? Ah, esse, 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 esse. O que você comprou, hein? O que você comprou, hein? Eu não comprei, eu não comprei. A gente já tinha varinha. Ah, tá, então tá bom. Ah, cara, 70 dólares numa varinha, meu amigo? 70 dólares numa varinha, meu amigo. Não, é um abraço. A gente emprestou uma de uma pessoa que já tinha, e daí a gente fez as magiquinhas lá no parque. Porque 70 dólares, meu amigo, não dá. 70 dólares... É 79 dólares, na verdade, eu acho. É 80 dólares, tá ligado? É, 400 reais uma varinha, tá ligado? Então não sinto muito. Muito obrigado. E esse jogo aqui é estranho. E sabe o que é mais estranho nesse jogo? Acho que nem todo mundo percebeu durante o trailer, por causa da estranhice do jogo em si, que esse jogo é multiplayer, meus amigos. Sim, aham. Para com isso. Sim, é só que você jogar com até oito pessoas. É, tipo, até oito pessoas, é um negócio assim, né? O que que faz nesse jogo? É, tipo, uma... É, tipo, uma historinha. É, tipo, uma historinha. É, tipo, uma historinha. É, uma historinha. Só que daí você vai jogar com um boneco só, se você for jogar de multiplayer, e daí você toma as decisões só relacionadas àquele boneco. E daí você não vê o que os outros caras estão jogando. Só quando você encontrar com o boneco do outro cara, tá ligado? Isso é legal. Isso é legal, né? É, eu achei meio esquisito os gráficos. Não sei se... Eu ouvi isso do jogo, é estranho, meu. E a história, a história que mostra no trailer, é uma história muito tonta, assim, tá ligado? Muito caótico, eu achei, velho. Porque tem um moleque, aí o moleque vira criminoso, aí depois todo mundo tá com a arma, aí ninguém tá com a arma. Mas o que eu achei, você entendeu o começo da história lá? É uma história muito imbecil. Os caras, eles estão numa viagem, aí furam o pneu deles na frente de um hotel, de uma cidade que não tem nada, aí eles entram no hotel. Dentro do hotel tem um cofre, eles abrem o cofre e tem muito dinheiro. Aí aparecem uns bandidos querendo o dinheiro de volta, tá ligado? É, tipo, cara, como, tá ligado? Por que essa história, tá ligado? Sei lá. O que me apareceu no trailer não me deu vontade nenhuma de jogar, tá ligado? A história. Não me atiçou. Mas, vamos ver. Se falarem muito bem, eu jogo essa porra aqui. Ah, esse jogo aqui eu fiquei curioso. Eu não gostei da estética dele. Não, não. Muito, muito, muito. Naraka, Naraka, pai? Esse jogo, Paint Mint aqui, eu achei muito... Esse é o da Obsidian, né? É, aham. Naraka não saiu, já. Naraka já saiu. É, não sei. Esse joguinho aqui... Tu pulou? Eu pulei Naraka, que se foda Naraka. A gente já tá... Já tá no... Naraka parece legal. É que eu não vi a conferência, porque eu tava na dúvida. Esse Naraka é aquele que é de luta, mas não é de luta. É. Não, nem precisa mostrar, só tava na dúvida que tu pulou. Mas, se era pai, eu não... Achei interessante esse Paint Mint também, curioso. O povo falou muito bonito. É. Esquisito. O Naraka parecia legal até eles revelarem que é um Battle Royale. E tem uns negócios no final, Marcel, que é tipo, bem joguinho args das ideias também, tá ligado? Que é tipo, de você decifrar as coisas, de você... Eles mostraram o sistema de craftar poção nisso aí, escrever livro. É, e tipo, parece bem legal, cara, esse jogo. Parece bem legal. E esse jogo aqui também não queria muito jogar com vocês aí, ó. Eu quero também. Tô afim. Já saiu? Não. Esse aí é o Júlio da Aranha. É, o Júlio da Aranha. Você pode ver se uma aranha em umas bolota voadora, pra se você tiver aracnofobia. Só que se você tiver aracnofobia, dá pra você ter um slider de aracnofobia nesse jogo. Que ele muda a aranha pra você ficar com menos medo, tá ligado? De fato. Mas eu acho esquisito o jogo onde criança morre brutalmente. É isso. Cara, é tipo, um querido encobrir essa criança se fosse real, tá ligado? Tudo bem. Ainda acho esquisito. Yakuza, você tá falando do Dusk Falls lá? Eu não soube isso, não. Do quê? Ele tá falando que esse jogo aí é de uma menina que trabalha com o David Cage. Por isso parece imbecil, provavelmente. Que jogo? Eu acho que é o As Dusk Falls. Ah, As Dusk Falls. Hummm. Não, não. É, não sei. Bom, se for minimamente bom, eu vou jogar porque é grátis também. Primeiro dia do Game Pass esse jogo aqui. Foi de fato uma feira sezona. Esse jogo aqui já não é primeiro dia Game Pass, o Pantement. Hummm. Não? Ô, Diablo 4, fiquei impressionado, hein, cara. Caralho, eu achei muito feio. Você acha feio? Achei muito legal, cara. Achei muito esquisito, achei muito esquisito. Não sei o que é. É que eu achei que eles deram uma mudada pra ficar mais fácil de jogar no controle. Também, né? Eles deram uma mudada no ângulo, assim, de visualização mesmo. Mas esse World Boss aqui eu achei muito absurdo, cara. Vai tomar no curso jogar com 15 pessoas matando o World Boss aí. Eu vou falar o bagulho que Gabriel Leiro falou no chat, esse negócio. Ele falou assim, porra, os caras estão mostrando esse negócio de Diablo aí. Como se essa porra já no Justiça do Lost você arca há 3 anos. E no Path of the XI vai dar, sei lá, 7, tá ligado? Ah, tá. O que eles estavam falando. Tudo bem, tudo bem. É assim, é esse negócio principalmente de progressão do Paragon ali, né? É, mas eu achei, tipo, achei esquisito a quantidade de bichos, esses negócios assim. Achei esquisito temática, tipo, os lobisomens, porra, que vieram. Não achei muito Diablo, não. Mas aí, é... Deu vontade de jogar também. Quando, tipo, o cara pulou do cliff, o Bárbaro pulou do cliff. Esses negócios de PVP. Você virar duro do mapa, essas coisinhas, acho bem legal. Eu acho que eu vou, provavelmente, vou jogar. Joguei todos os Diablo, não vai ser esse que eu não vou jogar. Eu só não joguei aquele lá que, tipo, tá muito agressivo mesmo, o bagulho. É, o Gacha tá muito agressivo. O Gacha, é. Mas sabe o que é foda? Que o Gacha tá, tipo assim, faturando muito dinheiro. Muito provavelmente os caras... Sempre os streamers que gastaram 25 mil conto... O cara gastou 15 mil dólares. 15 mil e quebraram a gema. Ele gastou 25 mil na currency dele, né? Na moeda dele. Ah, tá. Entendi. E aí, isso dava 15 mil dólares pra conseguir uma gema 5 estrelas, tá ligado? Cara, e daí, tipo, a galera fala que você precisa de pelo menos 5 gemas 5 estrelas. E não tem, tipo, por exemplo... Ah, se você pega uma gema 5 estrelas, mas não é a que você queria pra sua build... Ela não vem mais. Se fodeu, meu amigo, tá ligado? Eu tava vendo o... Eu não lembro o nome dele, acho que é o Rich, que é o amigo do Asmongold. Aham. Que jogando o PVP, depois de gastar sei lá quantos mil dólares, e literalmente matando todo mundo do time inimigo, retiou as vezes, e terminando 41 barra 0, que é uma partida. Enquanto todo mundo tinha, tipo, 6 barra 3, assim, os caras top, assim, sabe? Então, mas aí, mas aí o que que me assusta? É Blizzard, em primeiro lugar, certo? Em segundo lugar, o jogo deles atual de Diablo, embora tá sendo criticado por esse negócio de dinheiro, os caras tão ganhando muito dinheiro. Você acha que os caras vão abandonar esse... Eles vão botar a mão pra consciência e falar assim, pô, a galera tá reclamando. Eles não vão olhar que a galera tá reclamando, eles vão olhar que a galera tá gastando. E foda-se, tá ligado. Vai ficar lá... É com a coisa, o calor não fica baixa, vai ficar lá imprimindo dinheiro pra eles. É o passo. Mas eu acho, o meu ponto é, será que eles não vão enfiar alguma coisa desse tipo no Diablo 4 também? Botar umas... Eu acho que, não, porque é aquela coisa, eles fazem um dinheirinho com o Immortal, e aí eles metem esse de verdade, porque isso é um Diablo, ainda é uma marca da hora. Ainda amamos o Diablo. Os caras podiam reviver a Auction House nesse jogo aí, né? Sendo muito sincero. Aos ideias, aos ideias. Na Auction House deu muito problema, né, peixes? Porque os caras começaram a fazer dinheiro com o bagulho, e aí isso implica outras coisas, né? É o governo com esses olhos, basicamente. É, basicamente isso. Então não foi por causa deles, foi por causa de implicações externas. E, querendo ou não, não tinha galera que tinha parado de trabalhar pra formar Diablo 3 na época, né, véi? Então, é meio complicado. Podia voltar. Esse jogo aqui eu achei bem fofinho, cara. Tinha fofinho, você também. Achei bem bacana esse jogo. Achei esquisitinho. Achei esquisitinho esse jogo. Achei esquisitinho. Qual que é esse aí? Ravenlock. É um jogo fofinho de sustos. É bonitinho. Tem umas árvores esquisito. Spook invertido, basicamente. Eu gostei que esse cara de metal parece um bicho de Quake, basicamente, sabe? O gráfico dele parece que muda dos voxels do pessoal normal. E totalmente fora das outras coisas que apareceu antes, né? Do nada tem um meca. Eu impressionei e já é muito diferente. Esse aqui é o jogo do cara do Limbo e do Inside. Ah, é? É sim. Não tava sabendo. Só que não parece nada a ver com as outras coisas que ele fez. Gostei muito desse jogo. Gostei muito desse jogo. Sim, parece bem legal mesmo. É... Esse de fato é o Limbo e o Inside, diferente dos outros. É, então, né? Como assim? Você fala que o Limbo e o Inside não parecem entre si? Não, porque teve outros jogos que não parecem Limbo e o Inside. É isso. Enquanto esse é o verdadeiro do Limbo e o Inside mesmo. É, esse é o verdadeiro. Sim. Eu nem sabia que teve jogo dos caras do... O Inside é do... Nossa, eu tava prestando zero atenção na conferência. É, isso aí... A Dexbox eu não vi, eu não lembro porque eu não vi. Esse aqui é do... Acaba trabalho? Esse jogo é do Team Ninja. É, o... É o Coiso, é o Nioshinis. Provavelmente. É, só que... Só não mostrou muito o gameplay, né? Só mostrou mais o... Não mostrou nada. É, só que... Não, 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 não. A Persona... Esse cara que aparece por último é um cara famoso? Esse cara que aparece por último é um cara famoso? Sim, é o Lubu. No Long? Ah, tá, tudo bem. É, literalmente o... O homem que não pode ser perseguido porque você não te mata. Nos... Nos... Nos jogos de Musou. É, Persona 3, 4, 5. Agora é pra... Não só a Xbox, mas pra PC e pra... É... Play 4 também. A grande pergunta que ficou é se o... O Portable do Persona 3 vai ter a cutscene. Que cutscene? Que cutscene mesmo? Que cutscene mesmo. Não, o Persona 3 Portable não tem as cutscenes de anime. Tem cutscene de anime, o problema dele é que não tem... Não tem negócio da cidade. Não tem cidade, é só... Ah, não, mas... Pode ter clique, pode ter clique. Não tem... O Portable tinha cutscene de anime? Tem. Aham. Eu joguei... Eu joguei o Portable hoje. Pô, eu joguei faz muito tempo, velho. Meu Deus do céu. Meu Portable dá pra você controlar os bonecos também. Ah, dá pra controlar os bonecos, verdade. Igual o Persona 4. Isso é complicado. E aí veio o Homem. Ou veio o Homem. Vamos falar que tá trabalhando. Eu sei que já tá 10 e meia, mas vocês não acham que o Todd Howard tá meio queixudo? Não. Acho que ele tá bonitão. Não, onde, gente? Eu tô bem... Eu achei... Eu achei que ele tá em forma. Geralmente ele... Você acha que ele balhou e secou um pouquinho e ficou mais... É, eu não sei o que é. Geralmente o queixo das pessoas não aumenta. Eu achei ele queixudo também. Tá vendo? É, eu acho que ele sempre foi. Mas eu acho que ele sempre foi. Como é que é o nome daquele troço que faz na cara? Ah, não é. Harmonização facial? É, harmonização facial. Harmonização facial, exatamente. Não sei se o Todd Howard faria harmonização facial. Pode ser que ele tenha jeito. Eu acho que o Todd Howard talvez faria. Na indústria dos gays, você tem a gente que faria o Todd Howard. Claro. Não. Meu comentário quanto a esse negócio é que... Tá vendo esse sapato dele? Com esse negócio branco embaixo? Aham. Essa porra tá na moda. Descobrir esses dias. É feio, gente. Não, não é feio não. Pode comprar. Vai ficar na moda muito tempo. Já comprou, né? Tem dois. Tem dois. Tem um que você conheceu. Tá aí. E o TryBus tava com igual. Passei muito mal. Os caras comendo sapato. O nome do filho não é tênis, basicamente? Não, não é. É sapato. Não, não é sapatês também não. É só sapato. É um sapatênis. Não, não é sapatênis não. É só sapato. Eu gostei muito do Starfield. Eu não ligo pra esse negócio de... Sapato. Porque a única reclamação que teve do Starfield, basicamente, é que você não consegue decolar pra fora do planeta, que nem no... Como que tem reclamação? O jogo não saiu. Tem luta de nave, não tem? Já confirmaram. Não que piquei a galera reclamar desse jogo. Ó. Calma, o que você quer dizer pra decolar pra fora do planeta? Tipo navegar livre? Tipo navegar livre? É uma animação. Você fala assim, eu tô saindo pra fora do planeta, é uma animação. Tudo bem, mas é porque tem um espaço de nave, não tem? Tem, 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 tem. Eu achei que tem. Só que daí pra você transicionar pro espaço, é tipo... Ah, vou pro espaço. Aí a navinha pega, voa, vai pro espaço, tá ligado? É... Esse é Dead Boy. Não é igual, por exemplo, o No Man's Sky e o... Aquele jogo que... Como que é? Mas o jogo não saiu e eu... Tô chorando. Mas já reclamou. Não saiu, mas a galera tava esperando isso. Então, mas eu vou te falar o seguinte, o negócio, o negócio, eu não vi essa reclamação. O que eu vi é reclamação, é dos maluco tomando tiro e dançando, tomando dano, assim, sabe? Isso aí. Porque isso aí é o fallout completo, assim, sabe? Eu não esperava que fosse diferente, sinceramente. Isso aí eu acho que a galera fala, mas eu vi uma galera reclamando forte desse negócio, porque a galera esperava, tá ligado? Não, eu acredito que as pessoas estão reclamando, falando assim, então por quê? Simuless Flight. Não, mas ele confirmou que não, ele não foi o negócio... Ele confirmou que não vai ter Simuless Flight. De repente não é um problema se tu jogar um jogo, sabe? Então, pra mim também não é, porque, tipo assim, eu prefiro que tenha um jogo que... Porque ele falou que vai ter mil planetas. Mas aí vai ser mil planetas desse jeito, você não vai poder explorar o planeta inteiro, Você vai pousar no planeta e vai ter a fasezinha do planeta, tá ligado? Entendi. Eu prefiro que seja assim do que o cara falar, ah, eu vencei infinitos planetas, aí tipo é No Man's Sky, tá ligado? É tipo... Mas ele basicamente meteu No Man's Sky quando começou a falar dessa coisa dos planetas, né? É, mais ou menos. Porque, tipo... Falou que os planetas eram gigantes. Falou que os planetas eram gigantes. É, mas o que ele explicou lá é que, tipo, vai ter vários planetas, vai ter vários tipos de planeta, né? Então, tipo, ah, vai ter o planeta de gelo, vai ter o planeta de smegma, vai ter o planeta... E alguém falou que não era procedural também, que eles fizeram todos os planetas, todos os planetas eles fizeram. Isso, que eles fizeram os planetas, exatamente. É, isso aí é... Veremos, veremos. Isso aí é Todd Howard moment. Não, vocês estão ligados aqui, tipo assim, muito provavelmente esse jogo vai ser estilo Bethesda mesmo. Bugadíssimo. É, mal posso esperar pra, tipo, minha nave clipar dentro da outra e a outra nave do cara arrastar minha nave até o inferno, sei lá. Mal posso esperar ver meu amigo Gabrielheiro testando elogio. Porque eu nunca caí nenhum bug sinistro em nenhum desses jogos. Nossa, Sky, Sky foi... Nunca caí nenhum bug sinistro em nenhum desses jogos. Foi um jogo que eu joguei, tipo, no lançamento. Era muito bugado. Eu joguei no lançamento também. Depois eles arrumaram. Depois eles arrumaram. Pra mim, o único bug desses que deu no Skyrim é quando você zera lá, você vai pro planeta dos... Pro mundo dos fantasmas, aí você mata o dragopantasma, né? Aí o meu jogo não zerava. Não. Porra, é só esse bug. O meu jogo não zerava. Pariu. Mas aí, não é um deles. Mas aí, resetei lá, puf, voltei, matei o chefe e zerou. Matar. Ó, eu lembro até hoje que, tipo, eu entrei numa caverna, tinha um troll. Alguma coisa assim, tá ligado? Algum monstro um pouquinho maior. Eu dei uma espadada nele no Skyrim e eu entrei metade do meu corpo na terra, assim, ó. Aí eu fiquei andando, metade do meu corpo na terra. Aí eu assustei, porque eu dei load no último save e meu corpo ainda tava dentro da terra, tá ligado? Aí é foda. Aí eu consegui fazer um negócio de, tipo, ir lá dormir num lugar e aí... O corpo sob o outro, tá ligado? O corpo sob o outro, tá ligado? Graças a Deus. Eu acho que... Porra, vou ter que resetar o save, velho. Essa é muito boa. Tá ligado? O único... Acho que teve outro... Não, o único outro negócio que é assim, que não é bug de fato, é só um spotzão. É que o cavalo que você pega da Dark Brotherhood, ele é imortal, né? Aí eu treinei espada do... E faca, tipo, do... E eu nunca fechei Skyrim também, esse é um detalhe importante, nunca fechei. Caralho, como assim? É bem tranquilo de fechar, é que você acaba... Eu nunca joguei nenhum. E aí você esquece que existia. Os outros dois eu revirei, o Oblivion e o... O... Como que era? Morrowind. Morrowind. Morrowind e o Oblivion eu revirei, mas esse aí eu nunca fechei. Eu nunca joguei nenhum. Eu lembro no... No... No Oblivion, que tinha um carinha, que era um carinha comum, de uma cidade lá, que eu fui falar com ele e o maluco começou a me seguir. E aí, tipo, é história de... De Creepypasta, tá ligado? Ele saiu da cidade e foi atrás comigo, assim, ó. Foi atrás comigo. Só que ele ficava falando e ficava atrapalhando. Você entrava numa dungeon, ele ficava atrapalhando, os bichos me agravam daí, tá ligado? Pera aí, espera aí, espera aí. Esse não... Esse boneco não é de propósito, não é o teu fã? Não, não é. Não é, não é. Não é aquele cara. Aquele cara lá é uma quest, dá pra você resolver. Não tinha o que fazer. Eu tive que matar o cara, tá ligado? Eu tive que matar o cara. Eu não conseguia falar com ele. Eu não conseguia falar com ele. Eu não conseguia interagir com ele. Ele só ficava andando do meu lado. Depois que eu parei de falar com ele, ele ficou andando do meu lado, tá ligado? E ficava me perseguindo no bagulho. Cara, na época, se tivesse aqueles negócios de share... Porque eu joguei no Xbox, tá ligado? No Xbox 360. Se tivesse esse negócio de share vídeo, com certeza eu teria feito um vídeo desse cara. Porque, pô, era muito ridículo, velho. Ele ficava me perseguindo pra cima e pra baixo. Ah, é isso aí. Acabou hoje o nosso programa. Graças a Deus, podem ir dormir. E, pô, vou te falar que a gente manteve, manteve 30 viewers falando de videogame. Isso aí é um negócio raríssimo. Sucesso, hein, Brasil? Natural. Galera, tá com medo, né? Tá com medo, tá com medo. Tá com medo de acabar. Isso aí é normal o nosso, galera. Isso aí é normal o nosso, galera. E se na próxima não vier 40, eu não abro mais live. Não abro mais live. Não, não adianta, Médios. Não faz, meu Deus, não. É isso aí. Tem que tratar assim. Tem que tratar no chute essa galera, tá ligado? É assim que funciona. Não fala que você passa depois de ganhar dinheiro, Hinks. Ah, é verdade. Hoje ninguém me subscreve do Sinai. É verdade. Ah, meu Deus. Por que você lembra essas coisas? Posso? Da Rade? Quem vai me despedir hoje? Posso macetar? Oi? É, não. Eu posso me despedir hoje? Mete aí a música. Não, é isso que eu quero tomar um chá e dormir. Tá em mente, Snai. Tomar um chá, né? Tomar um chá, né? Ei, você. Se você... Ah, é verdade. Foi o Kojima também. Foda-se. O Kojima chegou e falou que vai fazer jogo. É, pode pedir. É, sim. Isso aí, bem. Deixa eu pausar. Deixa eu pausar rápido. Oh, Cristo. Cara, o Kojima, ele veio... É o mesmo papo que ele veio com a Sony, que tipo, nossa, eu vi a tecnologia aqui do Xbox. E eu falei, eu preciso fazer um jogo muito bom no Xbox aqui, tá ligado? Eu tô apaixonado por essa tecnologia da Microsoft aqui, que só vou conseguir fazer o meu próximo jogo aqui no Xbox, tá ligado? É lá, gente. A última vez que ele emocionou, ele fez Death Stranding, então acho correto. Meu apoio. Tudo bem, mas eu tenho certeza absoluta que ele deve ter chegado pra Sony e falado assim, Sony, eu quero mais um joguinho, tipo Death Stranding. Ah, Sony o quê? Mais aquele milionário, né? Vou chamar vários amigos meus aí pra fazer... Você vai chamar ator de Kojima pra fazer de novo? Esse negócio... Vai ser milionário o jogo, Kojima? Não vai, Kojima. Não vai. Não dá pra... A gente não tanca mais, Kojima. Não vendeu legal, Kojima. É o Kojima que você ou no Microsoft? Tem rumor que o 2 vai sair. Então ele ainda tá trabalhando com o Norman Reedus. Tem rumor, né? Eu não sei. Tem rumor. Não, mas é o próprio Norman Reedus. Eu achei que ia mostrar o jogo que vazou lá, que é com a menina que faz a mama. O Norman Reedus, todo dia de manhã, ele acorda, já bola um baseado e manda pra mente, meu amigo. Você acha que ele tem que saber... Eu concordo, concordo contigo, mas acho que ele tem um pouco de noção da realidade. Antes de ele escovar o dente. Antes de ele escovar o dente, tá ligado? É lógico que é melhor, né? Porque ele escova o dente depois e ele já tira o cheiro. Tá ligado? É assim, cara. Já mata a laricona ali no... Na pasta de dente de churros, né? Na pasta de dente de churros, tá ligado? Exatamente. É isso aí. Kojima vai fazer um games. Mas a gente já sabia que ele ia fazer um games. Só que ele tá... O cara político, né? Ele falou... Nossa, tecnologia sensacional da Xbox, cara. Nossa, velho, muito bom. Velho, os sonistas doentes falando Kojima traidor. Ai, velho, pelo amor. Depois do golpe do Last of Us. Eu não vi nenhum isso. A sonista não sabia o que era isso. Cara, é... Sonista é os novos ex-boqueteiros, tá ligado? Os sonistas. Não tem como. Os caras tá... Tá no caso. Não tá, não tá. É que é tipo assim, o Xbox Mil Grau morreu. Aí os caras tem que... Eles... Sabe, todo o miasma que saiu do Xbox Mil Grau... Ele saiu pra Sony. Saiu assim pela janela do Tiff, assim, ó. Tá ligado? E saiu pro mundo, assim, ó. Espalhado. E começou a entrar nas pessoas, assim, ó. E as pessoas, tipo... Se contorceram assim. Ah! Ah! O que eles tão fazendo? Ah! Aí acorda, assim. Tenho que quebrar meu God of War. Porque agora tem no PC. Vou quebrar o CD e postar na internet, tá ligado? Espíritos ombeteiros. Isso mesmo, saco de sério. É isso aí, cara. Que praia, meu velho. Foi isso que aconteceu. Exatamente assim. Sério que vocês ama tanto o Persona 4? Cara, Persona 4... É... Eu acho bom. Mas eu prefiro... Meu preferido é o 5, depois o 3, depois o 4. Meu preferido é o 3. O pior é o 5 mesmo. O pior é o 5? Uhum. Você fechou tudo e você achou o pior? Sim. Eu acho o 4 e o 3 mais legal. Nossa senhora, cara. É com o impasse, é isso? Do Kailuji? O que vocês estão falando? Puro blá 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 nas 3 primeiras horas. Mas eu gosto do 5 também. Não, todo Persona é puro blá 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 nas 3 primeiras horas. Mas se você não gosta, você não gosta. Ah, tá, entendi. É... Não tem o que fazer. Persona 4 é isso aí mesmo. Persona é isso aí. É blá 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 nas primeiras horas e nas últimas horas. É muito blá blá blá. E eu gosto mais ainda do que quando é muito blá blá blá, tá ligado? De acordo. Quando você começa só a ficar o dia inteiro namorando. O dia inteiro indo nos bares. O dia inteiro... Comendo a porra do rame de 50 quilos lá. A história do 5 é pior do que a do 4. E também talvez pior do que a do 3. Mas os bonecos e as coisas que você pode fazer. E todos os encontros do Persona 5. Faz ele ser o melhor jogo na minha cabeça, tá ligado? Ele é o jogo com mais coisas pra você fazer. E é isso que eu gosto no Persona, tá ligado? Uhum. Por isso que eu acho que eu vou jogar ainda o Royal. Fazer essa loucura pra jogar o Royal. Porque dizem que tem mais ainda, né? Uhum. Então... Eu que mando for jogar, eu vou jogar isso. Vem, Deus! Se você gosta de Into the Breach. E você gosta de Magos. E você gosta daquela parte lá do Call of Duty. Quando o cara fala Breach. E aí tu mata os caras assim. Quando ela entra. Bote na sua wishlist. Tactical Breach Wizards. Vai ser muito bom. É do Tom Francis que fez Gunpoint. E ele escreve muito bem. É muito engraçado. Muito divertido. E é isso. Eu vou lá pro Calibre. Porque eu vou jogar provavelmente ou o V-Rising. Ou a porra do David Cage lá. O Beyond Two Souls. Como sabe. No Miz e Dash agora. É? O quê? Estão no Miz e Dash agora. Ah sim, não. Mas é porque ele tá... Eu falei que apareceu. Tá esperando o protagonista, sim. Ok. Mas é isso. Bebam água. Bebam suco e coisa assim. Até a próxima. Se cuidem. Falou, gente. Meu Deus e bem quente. 40 pessoas a semana que vem. Se não tiver. Não venho mais. Um abraço pra vocês, gente. Falei Deus. Tinha que ter feito a ameaça, mas pico. É, ninguém liga, né? A gente... Igual quando a gente foi fazer o ar. Que a gente falou. Vai ser o último. Galera. Beleza. Um abraço aí. Tô falando de Deus. Vai ser o último. Tá bom. Tá bom. Valeu por tudo. Obrigado pelo serviço. Manda a rede pro Calibre Lordal. É o último. Manda a rede lá pro Calibre Lordal. Tchau. 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 Tchau.